Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, eu já vou colocar o tema aqui porque o nosso participante especial já já vai entrar. Hoje o nosso comprometimento aqui é literalmente te ajudar com açúcar e adoçante. Isso é uma dúvida que muita gente tem, principalmente quando a gente fala de emagrecimento. Falou de perda de peso, falou de emagrecimento. Uma grande dúvida que as pessoas têm é sobre o bendito do açúcar e os benditos dos adoçantes. E hoje nós vamos falar aqui não só sobre isso. Olá, Laninha, seja bem-vinda, viu? Primeira, chegar aí. Nós não vamos falar somente se há algum melhor, se há algum menos pior, mas nós vamos falar até de detalhes importantes que você precisa saber antes de escolher. E, claro, na hora de você escolher também. O Washington já chegou aqui. Deixa eu convidá-lo. O Washington, a solicitação... Ah, eu vou falar uma coisa. A gente vai cantar e não sabia. Cara, eu vi isso agora. Eu pensei, eu vi isso agora. Pra quem vai ouvir isso aqui no podcast depois, não vai saber o que nós estamos falando, mas a camiseta nossa aqui, é bem dizer, é a mesma cor. Então só falta um numa mão o violão e o outro não sei o que. Tem teclado... A lua, a lua. Eu fico na lua. A lua. E a gente faz um showzassa aqui, pessoal. Fiquei até vermelho aqui agora com isso. Imagina, eu tô tranquilo. Isso aí é um sinal de que a live vai ajudar muita gente, entendeu? É, exato. Verde esperança e tal, né? Verde esperança. É isso aí, cara. Meu amigo, mais uma vez, como eu falei no início daquela outra live que a gente fez sobre tireoide, né? Eu quero muito aqui agradecer a sua prontidão, né? A sua amizade, o seu desejo de vir aqui participar, ajudar o pessoal. Eu lembro que quando eu te convidei, foi na semana passada, em cima da hora, e aí você falou, não vai dar certo e tal, 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 mas semana que vem, eu garanto, eu consigo. Eu falei, então tá. Vou tentar dar um jeito de fazer a live que eu fiz da semana passada de algum outro aspecto, que eu vi que o pessoal precisava. E eu joguei pra essa semana, né, pra gente falar aqui sobre adoçante, claro, açúcar, né? E quando a gente fala de adoçante, que é uma dúvida que perguntaram pra gente na caixinha, né, de perguntas, a gente meio que fica implícito, né, o açúcar, né, o ódio. Mas, cara, muito obrigado, viu, por estar aqui, por aceitar o convite, pelo seu tempo. E, nossa, obrigado pela sua, digamos assim, sinceridade em estar aqui, em poder colaborar com o pessoal em pleno feriado, né? Quarta-feira de cinzas. Não sei quando as pessoas vão ouvir esse episódio, vão assistir, gente. Aqui a gente tá em quarta-feira de cinzas. Então, assim, eu me sinto até um pouco desconfortável falar, nossa, acho que ele vai participar. E, nossa, isso é muito sincero dele, né, em querer ajudar o pessoal. Então, muito obrigado, cara. Se quiser falar alguma coisa aí pro pessoal. Imagina, Rafa. Eu que te agradeço muito pelo convite, né? Na hora que você me falou, falou comigo, né, nas semanas anteriores, quando eu falei, cara, não acredito, logo hoje que eu não vou poder. E aí, por isso que, de pronto, assim, eu já te falei, ó, se for na próxima, conte comigo, que eu tô colado. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Hoje a gente tá aqui. Rafa W. W. Rafa, não sei qual seria a dupla sertaneja que a gente montar. Ou Frata Paixão, Paixão Frata. Frata Paixão. Verdade, verdade. Alguma coisa aí nessa pegada. É um assunto fantástico, né? Já digo de antemão, inclusive, Rafa, caso caia alguma coisa aqui, minha internet tá meio doida hoje, por isso que eu até acabei demorando um pouquinho pra entrar. Tá? Finalzinho de Mercúrio... Tá normal aqui pra mim. Tá normal, né? Finalzinho de Mercúrio retrógrado, então a gente tem sofrido um pouquinho aí com as tecnologias. Mas... Entendi. Estamos aqui juntos pra falar bastante hoje, né? Anotei uns pontos. Top, top. Eu tinha anotado uns pontos aqui, cara, mas já joguei tudo pro alto, porque na última live... Rosanice, bem-vinda. A gente foi falando, né? E a coisa flui muito melhor. Então eu falei, ó, vou jogar isso aqui pro alto. É, eu também. Eu até tava conversando com duas pessoas antes aqui, e uma delas tava bem interessada na live, né? E perguntou isso. Já programou? Falei, ó, sendo bem sincero com você, tá na minha cabeça. Porque esse assunto aí eu gosto bastante, e a minha conversa com o Austin sempre flui bastante também, né? Olá, o Kelly, o pessoal chegando aí. Bom, pessoal, pra quem não conhece, pra quem tá vendo o Austin aqui pela primeira vez, e agora na live, ou depois em vídeo, ou depois no podcast, né? Não importa se você caiu de balão. O Austin, ele é nutricionista funcional. Ele tem uma vivência muito grande com essa questão da nutrição funcional, de exames bioquímicos, de entender melhor como que o nosso organismo, nosso metabolismo reage às adaptações nutricionais e tudo que a gente coloca para o nosso corpo. Ele é professor, trabalha muito isso aí, né? Então, com certeza vai ser uma pessoa que vai nos ajudar muito aqui. Na última live, né? Na última live eu já aprendi muita coisa. Imagina nessa aqui que vai ter bastante coisa, acredito aí, que a gente vai conseguir discutir juntos aqui hoje, né? Austin, então, seja muito bem-vindo. Vamos ajudar essa galera aí. E eu acho que a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar é que se há quesitos na sua opinião, digamos assim, que a pessoa olha para a vida dela, ela olha para a saúde dela, para o corpo dela até às vezes, né? E tem alguns, talvez, indícios que, para ela, ela pode saber se é melhor para ela açúcar ou melhor adoçante, na sua opinião ou não? Cara, que pergunta capciosa, assim. Acho que talvez essa pergunta, talvez essa pergunta, ela leve guias. Bastante discussão, né? É, porque assim, quando a gente pensa, né? Vamos elencar, vamos trocar, né? Vamos fazer uma substituição. E aí pensar nessa questão de, será que é interessante para essa pessoa especificamente? E aí você trouxe um aspecto muito importante, que é o que as pessoas mais costumam fazer em relação ao adoçante. É trazer o adoçante para o processo de emagrecimento, né? Isso é o que tem sido muito comum. Então, a gente sabe que o adoçante não foi criado para isso, né? O objetivo do adoçante não era para ajudar no emagrecimento. O objetivo inicial era adoçar, o próprio nome já sugere, né? Adoçante, adoçar, então, era essa a grande ideia, né? Não é à toa que a gente tem adoçantes aí que tem um poder de adoçar alimentos dez vezes superior ao próprio açúcar. Então, não é à toa. Que duas, três gotas já dá um doce, né? Gritante. Exatamente. Então, assim, o primeiro aspecto que a gente precisa raciocinar, né? Assim, refletir sobre isso. Cara, o adoçante, ele não foi criado para o processo de emagrecimento. Beleza. Segunda coisa, ainda dentro do aspecto de emagrecimento. Eu estava dando uma... Deixa eu dar uma checada aqui na literatura. Porque é um assunto, falar sobre adoçante é um assunto que, assim, já mexe comigo há muito tempo. Mas deixa eu dar uma olhada na literatura, ver o que é que tem de mais novo, né? E aí, cara, eu fiquei impressionado. Assim, a gente já vem falando muito sobre isso. Mas saiu um trabalho agora, provando por A mais B, que o uso do adoçante está associado, inclusive, a ganho de peso. Sim. Principalmente em crianças e adolescentes. Infelizmente, a gente ainda não sabe exatamente o exato mecanismo, né? Pode ser que, porque a pessoa põe adoçante, ela se sente mais livre para comer mais, né? E aí, justamente por isso que eu trouxe esse aspecto adoçante, e não foi criado para o processo de emagrecimento. O efeito... Podemos chamar aqui de efeito sinal verde, né? A pessoa, lá... Exato! Vamos comer, não tem açúcar, pô! É, e a gente ainda fazendo mensagem subliminar aqui os dois verdes. Então, piora a situação do pessoal aí. E talvez, né, essa é uma das justificativas do trabalho. Talvez seja isso, as pessoas se sintam mais à vontade. E uma outra justificativa, que é o que a gente só tem ainda, assim, trabalhos muito mais focados em animais e em células, que é a questão do adoçante aumentando a captação de outros carboidratos. Olha só, essa é nova, essa eu não conheço. Veja que loucura, né? Porque a gente tem alguns adoçantes, a gente tem mecanismos diversos, né, de absorção de carboidrato. A gente foca, quando a gente está estudando enquanto nutricionista, né, quem for nutre aqui também já tem uma noção disso, a gente acaba focando em vias muito específicas, né? Dependentes de insulina, de glúteo 4, só que a gente tem N vias para fazer absorção de carboidrato. E uma dessas vias, que é mediada pelo SGLT1, se não me falha a memória, que é uma proteínazinha que a gente tem lá no intestino, que tem a capacidade de captar alguns tipos de carboidrato específico. E o adoçante, alguns adoçantes, na verdade, a grande maioria deles, tem o poder de estimular essa proteína. Ou seja, você vai lá, toma o teu suco com adoçante. Então, ok, não coloquei mais açúcar, mas eu tenho a capacidade de aumentar a velocidade de captação desse carboidrato que está lá no suco. Cara, você falando isso aí, minha mente já viajou, né? Eu já imaginei isso sendo usado por atleta em período de janela ali para recuperar a glicogênio muscular. Pô, seria muito legal, né? Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Acelera o processo, né? Acelera o processo. É uma coisa a se pensar. Nunca tinha raciocinado por esse lado, né? Sempre olhei para esse lado como o lado obscuro da coisa, né? Esse aumento da captação, né? Depois eu dou uma olhada aqui nessa dúvida que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Se eu não responder, me lembra, tá? Beleza. E aí, veja, você pega lá o seu suco com o seu sanduíche integral, de pão integral, e coloca no seu suco, ou você até bebe o seu refrigerante sem açúcar, adoçado, com adoçante, achando que está fazendo as mil maravilhas, porque você está reduzindo o açúcar da sua alimentação. Mas você está aumentando vias de captação desse açúcar. Então, no fim das contas, metabolicamente... Da digestão do próprio carboidrato, né? Exatamente. Então, tipo, o pão integral que você come, ele é quebrado, gente. Ele vai se transformar em açúcar também. Só que de um modo que, digamos assim, afeta muito menos o seu corpo em chances de emordar, digamos assim. Só que aí, por usar adoçantes, esses adoçantes vão estimular esse transportador especial lá do intestino que eu acho que não está falando. E esse carboidrato digerido do seu pãozinho integral fitness lindo maravilhoso pode ser mais absorvido. Exatamente. Ou seja, no fim das contas, a gente vai culminar na mesma resposta metabólica, né? O corpo da gente vai processar aquilo de uma maneira muito parecida, como se fosse o açúcar, né? E aí, para piorar a situação, quem começa com uma gota, evolui para duas, três, quatro, cinco, e aí vai... O que acontece com açúcar também, né? Exatamente. Então, assim, é tipo Buzz Lightyear, né? A síndrome Buzz Lightyear, é o infinito e além. Vamos colocando, né? Vamos enfiando a adoçante nisso aí. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa raciocinar, né? Assim, a gente precisa ter consciência de que não é a salvação da lavoura. Ele tem suas funções, ele tem seus objetivos, mas um deles não é emagrecer, tá? E aí, se a gente pensasse, completando a pergunta que você me fez, como é que eu escolheria se seria mais interessante, né? A gente tem aí uma população que está cada vez maior, que é a população de diabéticos, que geralmente se tornam diabéticos pelo excesso de consumo de carboidratos refinados. E aí, talvez, num primeiro momento, num processo até de transição alimentar, de reeducação alimentar, transitar aí entre uma mescla de açúcar com adoçante, evoluindo para o adoçante, para depois tentar ficar sem açúcar. Porque, no fim das contas, a ideia é que a gente adoce de uma maneira natural, né? Adoce com a fruta, adoce com a canela, enfim. A gente busca outra maneira. Trabalha o paladar também, né? Exato, exatamente. Trabalha o paladar. Aí, você até puxou uma questão aqui que você falou agora. Eu lembrei que eu tinha anotado isso lá no meu mapa mental. Foi importante você ter falado isso. porque o nosso paladar é plástico, né, Rafa? Olha o que a Laninha disse aí, ó. Era o meu caso. Eu usava 30 gotas. Gente, ó, inclusive, eu acho que foi a Laninha que participou bastante da outra vez, né? Tem essa vaga memória, assim. Eu sou péssimo para nome, mas o dela gravou muito, assim, para mim. E aí, o nosso paladar é plástico. O Rafa sabe isso muito melhor do que eu, né? Porque trabalha muito com essa questão da plasticidade, da influência emocional sobre a nossa alimentação. E aí, o adoçante, assim como o glutamato monossódico, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí, né, que é um realçador de sabor, o adoçante, ele tem essa função de realçar sabor também. Então, as nossas papilas gustativas, né, os nossos botõezinhos que tem lá na língua, que são responsáveis por sentir o alimento, o sabor do alimento, acabam se acostumando, se habituando a receber alimentos com sabores doces muito acentuados. E isso fica muito claro, todo mundo aqui já deve ter vivenciado essa experiência, é você pegar um chocolate, chocolate qualquer, normal, ao leite, açúcar, o padrão, bem adocicado, coloca na boca. E aí, logo em seguida, depois de terminar aquilo ali, se você vai e pega uma fruta, você não sente sabor nenhum naquilo ali. Não tem como, né? Isso é a mesma coisa com refrigerantes, né? Exato, exatamente. Então, assim, o paladar vai se adaptando àquele excesso, àquele autoestímulo do adocicado. E aí você coloca trocentas gotas, como a, acho que é a Lanier, né? É, trinta gotas. Trinta gotas, cara. E aí é o paciente, né, Rafa, que chega pra gente no consultório e fala, ah, eu não acho melão saboroso. Ah, eu não acho alface gostoso. O alface é exagero, né? Vamos pensar numa outra coisa, mas sim. Mas é que, literalmente, o paladar, ele foi adestrado, né? Acho que essa é uma palavra forte, mas ela descreve bem isso. Porque, como o Austin disse, a nossa língua, as papilas, né? Elas são altamente sensíveis aos sabores. Só que, em especial, a região que tá mais responsável por sódio, tem até o glutamato monossódico, que é aquela região mais especial, que eu não vou lembrar o nome agora, não sei se você lembra, né? Tá na ponta da língua, não quer sair, mas vai sair. É, mas essa região mais ligada ao sódio, o sal, né, gente, e o doce, essas papilas, elas se saturam de uma maneira com essas moléculas, né? No caso, a glicose, ou a sacarose, e, no caso, também o próprio sódio, o glutamato monossódico, até outros, né, também que estimulam. E quanto mais você coloca um sabor doce, por exemplo, mais você vai precisar daquele doce. É tipo, por exemplo, a mesma coisa com a pessoa que nunca bebeu bebida alcoólica. Ela bebe um pouquinho, ela fica já tonta. E cada vez mais, ela vai precisar de mais bebida para ficar tonta. Porque o fígado vai desenvolvendo adaptações, no caso, a enzimas, né, para lidar com aquele álcool. Só que no nosso não são enzimas ali. Na verdade, é que a sensibilidade ao sentido sabor, ela vai ficando com esse mesmo padrão. Você vai precisando de mais para estimular. E é por isso que, nossa, o doce, isso é bem comum, né, mas tem gente que percebe, aliás, às vezes até nota isso na comida, mas talvez nunca se pergunta, né, do tipo, nossa, em casa, eu sempre acostumei com a comida assim, nível de sal, por exemplo. Aí quando vai em outro lugar, ele não consegue comer, porque às vezes tem menos sal. E o sal também é uma coisa que pega muito aí o pessoal, né, porque literalmente ele pode alterar a pressão arterial. Para as mulheres que querem perder peso, tem uma ligação muito grande com retenção hídrica, né, sem contar também, o óbvio, que entra a questão emocional, que eu já fui muito alvo disso, hoje eu estou controlando melhor isso aí também, a questão das pessoas que foram acostumadas também ao tipo, se almoça, na sua boca fica um gosto predominante de alguma coisa. Normalmente um salgado puxando por um azido, alguma coisa puxando por amargo, e aí a pessoa quer adoçar a boca. E aí quando ela adoça a boca, ela quer alguma coisa para salgar a boca. E aí fica nesse ciclo sem fim, em que ela acha, né, na sua inocência, que está tudo bem fazer isso, que está tudo reguladinho, e não, na verdade você vai usando a sua língua de uma maneira irresponsável e ela vai cada vez mais, cada vez menos, na verdade, respondendo ao sabor que você coloca, é bem delicado isso aí. É, e veja quanto isso é interessante, né, a gente tenta fazer trocentas estratégias para reeducar o paladado e os pacientes, e aí no fim das contas, enquanto a pessoa está se expondo a esses excessos, né, e é uma pergunta clássica, ah, eu posso então, já que a gente está fazendo um processo de reeducação alimentar, eu quero tirar o açúcar, eu posso trocar pelo adoçante? E aí a primeira coisa que eu chamo para raciocinar é, peraí, você precisa não ter açúcar ou a gente pode trabalhar num processo de redução de açúcar, de troca de qualidade de açúcar, o que é que realmente é necessário para esse momento? Sim, sim. Porque se for como a Lanier falou aí, das 30 gotas, sem sombra, e ela não sendo diabética, a primeira coisa que eu raciocinaria é, cara, vamos voltar para o açúcar, né, vamos fazer o negócio de uma maneira mais equilibrada, né? Vamos focar no paladar, né? Exato, exatamente, né, porque com certeza, provavelmente, a Lanier deve se encaixar aí dentro de um monte de gente que vai tentar comer um chocolate 70% amargo e não com 70% cacau e não consegue, porque acha muito sem sabor, muito sem adocicado, né? Só sobressai o amargo, não sente aquele docinho que tem, né? Não consegue sentir. Exato. E bacana, Rafa, né, e todo mundo que está aqui com a gente, o inverso é verdadeiro. E quando você passa a readaptar esse seu paladar, você já não consegue mais sentir esse excesso, né? É o que acontece muito com os refrigerantes, com muita gente, né, que entra num processo de reeducação alimentar, usa a plasticidade do seu paladar e acaba conseguindo nem sentir prazer mais naqueles excessos, né? de sabor adocicado. E aí, isso serve pra açúcar, isso serve pra adoçante. Eu trabalho em hospital também e é engraçado, Rafa, que a gente lida muito com paciente diabético e a rotina padrão do setor produtivo é colocar adoçante em substituição do açúcar. Sim. E algumas vezes, quando eu vou fazer lá a experimentação, a prova, né, e coloco na boca, eu falo, gente, vocês entupiram de açúcar isso aqui. E na verdade, não entupiram de açúcar é porque colocaram trocentas gotas, de adoçante, né, que pro meu paladar tá super doce e que chega pro paciente lá diabético acostumado com coisa garapa, né, chega lá pra esse paciente e ele diz, e esse café tá sem açúcar e no meu paladar tava uma garapa. Então, veja o quanto que esse paciente não precisa ter paciência, ter calma, entender que esse excesso de adoçante, esse excesso de garapa, independente de vir do adoçante ou do açúcar, aí mora o perigo, né, esse excesso, é aí que mora o perigo. Não é a presença, né, eu acho que é importante até a gente deixar isso claro, né, Rafa, que eu acredito que é um pensamento que eu e você comungamos. A função nossa aqui, o objetivo, não é demonizar nada, nem o açúcar, né, o problema é o excesso. Discutir o que as pessoas precisam saber, né, para ela entender melhor como funciona, porque não adianta, né, quem tá assistindo, quem vai assistir, vai ouvir, você ficar dependente totalmente, sabe, do que te falam simplesmente para faça isso ou faça aquilo. Quem normalmente faz isso, fica com dúvida. Aí não sabe, porque às vezes tá ali usando, por exemplo, adoçante, mas não tá vendo o resultado. O Washington disse ali no início, que já teve estudos que mostraram a relação de adoçante a gente engordar, né. Aí a pessoa, ela pula para o açúcar. Aí ela pode ficar até com medo de comer por conta do açúcar. Então ela não consegue ter paz ao comer. Agora, quando você começa a entender melhor como que as coisas acontecem, você cria uma clareza e consegue o quê? Discernir melhor uma estratégia para você junto com o seu impressionista, por exemplo. Exatamente. E uma coisa bem bacana, Rafa, a respeito dessa questão dos adoçantes, que tem gente, inclusive, que nem pode tomar adoçante por uma questão de saúde mesmo, né. Que pessoas, no caso? Principalmente as pessoas que têm síndrome do intestino irritável e as pessoas que a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de foodmaps, que são aqueles, para quem não é da área, que são os carboidratos mais fermentáveis. Os açúcares vindos do álcool, não é álcool bebida alcoólica, tá, gente? É álcool estrutura química. Os açúcares que a gente chama de polióis, os álcools, que são justamente muitos dos adoçantes, o xilitol, geralmente exterminados em óleo. Manitol, maltitol. Manitol, exatamente. Todos esses, eritritol, todos esses adoçantes são altamente irritantes da mucosa gastrointestinal e intestino, principalmente. Então, se é um indivíduo que tem síndrome do intestino irritável, é um candidato a excluir foodmaps, ou pessoas que têm algum outro transtorno, né, do trato gastrointestinal, como desbiose, que a gente discutiu tanto essa semana, né, Rafa, sobre desbiose, são pessoas que a gente tem que correr, dizer, ó, você não tem como usar, você não pode usar isso aqui, porque vai te trazer um processo muito pior. Aí aquela pessoa, Rafa, que vai pro cinema, vai conhecer uma pessoa hoje, aí vai pro cinema com essa pessoa, ah, não, eu quero mostrar que eu sou fitness, vou pegar uma coca, vou pegar uma coca zero, é, e aí vem com o adoçante, o danadinho do all ali, né, o adoçante terminado em all. Aí tá lá tomando... Ah, mas ali, mas ali vem essa carina e vem se aclamar também, não vem? Pior ainda, né? É, vem. Pior ainda. A gente vai falar sobre o tipo de adoçante, tá, gente? Porque a gente tá discutindo aqui essas coisas. Porque desses aí que você falou, ainda tem uma outra coisa que foi publicada há dois dias atrás que eu fiquei assim, de cara, até lhe agradeço muito por ter me convidado, porque senão eu não teria visto esse artigo. Interessante. Fiquei super de cara com isso, tá? Que é desses aí. Aí vamos pensar que tá lá, tem um adoçante, né, um xilitol, um maltitol, qualquer um. E aí tá lá no Cinema Fitness, conhecer a pessoa agora e de repente começa a estender o abdômen e borbulhar. Aí fica sem graça pra vocês irem no banheiro pra soltar a gasa. Exatamente. Vou falar o vocabulário claro aqui, tá? Vocês podem rir daí. Exatamente. E aí, ah, mas eu tava super ali na pipoca sem manteiga, tava ali no refrigerante, na bebida gaseificada sem açúcar e o intestino não reagiu. Reagiu porque você fez a pior coisa que teu intestino podia receber. Era esse danado, desse Foodmaps, que gerou um processo altamente inflamatório, fermentativo no teu intestino e que você não deveria ter utilizado, né? Então, não é porque... Interessante você falar isso também, né? Porque eu já vi, né? Estudo que conseguiu perceber, por exemplo, no xilitol o efeito pré-biótico, né? Será que algumas questões, por exemplo, o próprio xilitol, será que isso vai depender mais da flora, né? Exatamente, ó. Por exemplo, a gente tem alguns... Deixa a gente pensar na biomassa do banana verde, né? Que passou alguns anos aí no auge, né? Hoje em dia as pessoas não falam mais tanto assim. Verdade. Que é um amido resistente que tem um alto efeito pré-biótico. Se a gente pensar nesses indivíduos que estão na fase crítica de Foodmaps, síndrome do intestino irritável e indivíduos com retrocolito, tava tentando lembrar, retrocolito, serativa, são indivíduos que na fase aguda a gente nem pode utilizar esse tipo de fibra, esse tipo de carboidrato. Porque vai fermentar ainda mais, vai gerar um processo de irritação ainda maior. É o mesmo caso do xilitol. Então, assim, o xilitol não é do lado obscuro da força, né? Como, de lá, estar o ósseo. Só que pra essas pessoas é um tipo de carboidrato que é altamente irritante, né? Então, tem o efeito prebiótico, perdão, tem o efeito prebiótico? Tem, né? Porque é um carboidrato que a gente considera ali de fermentação interessante pra microbiota saudável. Agora, se esse cara que tem síndrome do intestino irritável ou é um candidato à exclusão do Foodmaps, tá com a microbiota toda bagunçada, né? O que é super comum. É. Inclusive, eu tenho um pouco, né? Todo mundo acaba tendo um pouquinho disso, outros mais, outros menos. Exatamente. Exatamente. É identificar até onde é que é o teu limite, né? Eu, por exemplo, se eu comer um brigadeiro do biomassa de banana verde com xilitol, eu passo super mal. Porque eu não posso, né? E, teoricamente, seria algo super saudável, né? Brigadeiro de biomassa de banana verde com xilitol. Lendo, maravilhoso. Só faltou o e-protein. Zoa. O e-protein com adoçante, né? Que a maioria hoje é tudo cheio de adoçante. Aí vai... Ótimo você ter falado do e-protein. Vai, toma suplementação, passa mal. Ah, não. É porque eu comi muita proteína. Tô passando mal. Pode ser só o adoçante que tem no teu whey que tá te gerando esse processo altamente de descompensar o teu intestino, né? Então... E como é que a gente sabe isso, né, Rafa? Como é que a gente encontra isso? Rótulo. Lendo rótulo, né? A gente tenta trabalhar muito com comida, mas se você vai comprar um produto, leia o rótulo, pelo menos, né? Saiba o que você tá levando pra sua casa. E quem viu a live que eu fiz de rótulo aqui sabe? Quem não viu vai saber agora. Quando você for olhar um rótulo... E eu nunca vi, não sei se você já viu, Washington. No rótulo tá escrito adoçante. Não tá. Tá sempre edulcorante. Tá? Então, pra quem não sabe e agora está sabendo e pra quem viu na live também vai lembrar, que eu falei, ó, sempre quando você for querer saber qual adoçante que está presente, normalmente ele tá lá em última posiçãozinha na lista de ingredientes e tá logo depois da denominação edulcorante, né? Às vezes a pessoa olha aquele edulcorante, eu lembro que antes de eu fazer faculdade de nutrição, eu tinha muito hábito de ler rótulo de tudo, eu gosto. Eu lia shampoo, comida, remédio, eu lia tudo. Foi essa minha curiosidade que me levou, inclusive, pra nutrição, farmácia, essas coisas assim. E eu via edulcorante e eu pensava que alguma coisa de cor na época. Corante. Corante. Então, às vezes, as pessoas também não sabem, olha aquilo lá e falam, pô, que é isso aqui? Por que que a sucralose tá aqui? A sucralose tem cor? Não, gente. É porque edulcorante é um termo, né? Que não sei quem criou ele, mas edulcorante significa adoçante. Então, sempre quando você querer saber qual é, vai lá e olha qual está presente. E normalmente também, né, o primeiro da lista dos edulcorantes é o que está mais concentrado, o último é que está menos concentrado. Exato. Seguindo o padrão. A Alaneia até perguntou aí se esse sintoma que a gente tá falando é um sintoma de processo inflamatório do intestino. É, é exatamente isso, né? Altera pela microbiota que começa a inflamar lá e pronto. Aí depois a pessoa come arroz e tem problemas e acha que a culpa é do arroz. Não, a culpa não é do arroz. A culpa é do teu intestino. Exatamente. E aí tudo que você coloca chega um ponto que tudo que entra ali incomoda, né? Por causa de um adoçante excessivo que você estava enfiando no café, enfiando no suco, comendo um monte de doce fitness cheio de adoçante. É, é verdade. E fazendo um monte de besteira, né? Nossa, e tá na moda isso agora, né? Tá na moda isso agora, né? Vender muitas coisas com essa proposta fitness que não tem açúcar e tem adoçante e aí você pode estar desenvolvendo aí, ó, esses problemas intestinais sem saber. E uma coisa, ó, acho que eu estava pensando, né? Você disse lá que quando a pessoa, por exemplo, diabética, né? Ela vai tomar um café, aí você experimenta o café, tá super doce, a pessoa não consegue sentir nada de doce ali, né? E é importante a gente pensar tanto nessa situação quanto a situação, essa última agora que você citou, de às vezes a pessoa come quase nada, né? Ela aceita bem. Tem um efeito legal pra ela. Ela come, às vezes, um pão integral e fermenta. Então, ela precisa ter, muitas vezes, a paciência de começar a reconstruir a alimentação dela. Isso precisa de paciência mesmo. Porque, pensa você, você começa a ficar com a sua alimentação mais restrita. Então, você precisa comer cada vez menor quantidade de coisas e leque, né, de possibilidade de coisas assim. Assim como a pessoa que está lá com o paladar viciado, ela vai precisar fazer o esforço e o quê? Nos momentos iniciais, comer sem sentir aquele sabor que ela busca. Por exemplo, a pessoa que está com muito, com o paladar para doce muito saturado. Então, ela, uma coisa, é certeza que está doce, outras pessoas experimentaram, ela não sente. Então, ela precisa ter o quê? A paciência de comer daquele jeito, por enquanto, para que o quê? Com o tempo, a sua língua, ela vai sempre voltando a um estado que a gente chama de, na saúde, de homeostase. Ela volta ao natural dela, digamos assim. Algumas técnicas que podem facilitar isso aí. A pessoa, por exemplo, que bebe mais água, facilita, porque a água entra, limpa mais o paladar. A pessoa que escova a língua quando vai escovar os dentes, ajuda nesse processo também, porque você ajuda a limpar esse processo. Agora, uma coisa, se você for escovar a língua com a própria pasta, na pasta tem adoçante. Lembrar que na pasta tem sucralose, normalmente. Então, quando você for escovar a língua, depois que você enxagou a boca, aí você vai escovar com a própria escova, no seco, sem nada ali. E assim, você consegue, por exemplo, otimizar essa limpeza da sua língua aí, acelerar esse processo para que já já você volte a sentir aquele doce, né? Você sabe de outras dicas aí, Washington, para limpar a escova? Cara, assim, eu entrei agora no momento de, estarrecimento, porque eu não sabia dessa do creme dental. De que tem adoçante, topo, besta aqui. Nunca, nunca. A minha curiosidade, o meu rótulo do rolo, que saiu. Verdade. Cara, isso eu não sabia. Assim, o que eu, o que eu uso muito de dica é o uso da canela, né? É a inserção da canela. Canela, legal. É, e aí tem muita gente que fala assim, pessoal, estão tão acostumados com o sabor descado que eu falo, coloca um pouquinho de canela no café, aí fala assim, ah, coloquei e ficou amargo. Então assim, para mim é ultimato, assim, falou isso, é porque realmente o negócio está feio. Aí tem uma outra coisa que eu aprendi recentemente e dá muito certo, que é fazer chá de anis estrelado com canela. Fica super docinho. Olha só. Mas por que o anis estrelado? Tanto o anis estrelado quanto a canela, os dois, eles têm um saborzinho mais adocicado. E aí quando você soma os dois, cara, fica show, né? Para bater com fruta, tipo com maracujá, já fiz a mistura com maracujá, fica muito bacana. Então assim, e não é açúcar, né? São os compostos fenólicos ali presentes dos dois que trazem esse poder de adocicar. Então, e combina muito com fruta azeda, tipo o maracujá. Isso para mim ficou muito forte. Então, fica muito legal. Muito legal mesmo. A galera está dividindo outras... A dica da Verônica, ela falou aí, chá de casca de maçã ou abacaxi. Vale a pena o pessoal testar aí para ver também. A Carla, além da Verônica, também disse que não sabia do creme dental. Então convido os senhores e as senhoritas depois lá pegar o creme dental de vocês e olharem na lista de ingredientes que vocês vão ver lá muito provavelmente. Todos que eu olhei até hoje tinham. só o... Uma vez eu experimentei um creme dental vegano. Ele não tinha. Mas os tradicionais que a gente encontra na plateleira do supermercado, eu escolhi até hoje, tem sucralose lá. Alguns não tem a sucralose, mas vai ter alguns piores. Eu já vi com... Eu acho que era sacarina, ciclamato, ou sacarina e acessulfame. Nossa. É que tende a ser um pouco mais barato aquelas pastas bem mais baratinhas. Caralho. Mas olhem lá. Então se você escova o dente, tudo, tá com pasta na boca e com a própria pasta que você vai escovar a língua, você pode estar colocando mais adoçante ali. Nossa. Então enxágua a boca e escova a língua. E outra coisa também, claro que isso aí depende, né? Tem as pessoas que usam todo dia. Mas não sei se é todo mundo. A questão dos enxaguadores bucais, né? Eles têm adoçante também. Normalmente é sucralose. Então fiquem atentos, né? Talvez você possa, se você... É um hábito seu, você gosta bastante, ou até um... Seu dentista recomendou pra que você use um enxaguatório bucal e você vê lá que tem uma sucralose, por exemplo, faz o enxaguamento e depois escova a língua. Não sei. Talvez você minimize um pouco aí do efeito. Mas fica atento porque esses produtos têm sim. que bacana, viu? Assim, voltando aí pra história astrológica, a gente tá numa fase, num período astrológico aí que é de mudança de hábito. Então assim, você acabou de fazer mudar de hábito. Favorece, pô. Favorece, pô. Você acabou de me estimular a fazer isso. Eu realmente tô, assim, extasiado. Falando em extasiado... O chá que você falou é íbis estrelado? Como é que chama? Anis, anis. Anis estrelado. Anis estrelado. Anis estrelado e canela. Ó, legal. Fica a dica. É que as pessoas, inclusive, costumam usar anis estrelado pra bebidas, né? Bebida alcoólica. Não, eu acho que eu devo ter consumido isso uma ou duas vezes na vida. Eu lembro desse nome. Mas não é algo tão comum pra mim, não. Por isso que eu reperguntei. Mas é fantástico. Se estivesse um pouquinho mais perto da cozinha, eu já pegava pra te mostrar. Fica show, show, show de bola. Legal. Já que a gente tá no momento de ficar extasiado, falar do que eu achei, do que eu encontrei recentemente, que foi publicado dois dias atrás. Compartilha com a gente. Galera, galera, assim, se eu já era bem pé atrás com adoçante, depois eu fiquei mais ainda. Foi um trabalho em célula, em situ, avaliou na célula, ok. Mas é o primeiro boom que a gente vê, que mostrou aí que o adoçante, ele tem um potencial molecular. de fazer com que a gente adquira, com que a gente acabe desenvolvendo resistência a antibióticos. Olha que loucura. Você tá brincando. Não, não tô. Eu fiquei assim, eu para tudo, para. A nível intestinal? A nível intestinal. Porque, assim, a gente já sabia do potencial desbiótico, né? O potencial de desequilibrar os micro-organismos do nosso intestino. Isso a gente já sabia. Mas, dessa nova luz, cara, eu fiquei, pô, eu preciso levar isso, eu preciso dividir isso com o pessoal lá, porque isso é muito sério, né? A gente já tá vivendo uma era aí de diversas bactérias que estão se modificando e criando cada vez mais resistência a antibiótico. E saber disso só chama mais ainda a nossa atenção, né? Ok, Washington, não foi em humanos, mas tudo se começa em célula. Tudo se começa no estudo básico, né? Célula, depois animal, até se desenvolver. Então, assim, isso precisa chamar a gente, né? Chamar a nossa atenção é um mecanismo molecular, de produção molecular das nossas bactérias, da nossa parede, né? A parede celular das bactérias, gerando essa resistência antibiótico. Então, imagina, onde é que a gente vai parar desse jeito, né? E assim, os adoçantes que eles perceberam isso são aqueles mais derivados de petróleo, sacarina, essas coisas. Todos. Ou também outros como, por exemplo, a estévia, que é bem famosa. Todos. Todos. Até a estévia, que é de planta, é natural. Todos. E aí, que engraçado esse discurso, né? A estévia é de planta, é natural. O xilitol também vem do alimento e diversos outros, né? E eu costumo sempre chamar a atenção do paciente para isso, ó, veio do alimento, ok. Veio de uma origem animal, natural, ok. Só que assim, passou por um processo, né, industrial, de retirada, que pode ter sido disposto ao calor, pode ter sido disposto a uma ultrafiltração, que já gera alteração molecular. Então, assim, é de uma origem natural, ok, mas é um composto isolado que passou por algum processo aí que pode gerar algum dano, né? Pode gerar alguma alteração. Mas isso faz muito sentido, né? Porque se for pegar, por exemplo, a gente acabou de ver, né? Paz de dentes, as coisas, a gente acabou de ver que muita coisa hoje em dia tem adoçante. Muito mesmo tem adoçante. Porque a indústria quer que você sinta um gostinho gostoso ali, gente. E o docinho. Então, eles vão colocar. Suplementos hoje em dia tem bastante adoçante. E protein e todas essas coisas aí tem bastante adoçante. Então, pensa. Nós temos adoçantes até em pasta dental. vocês lembram, né? Que, por exemplo, a pasta dental, você cospe na pia e isso vai para nível de esgoto. As nossas águas podem estar ficando o quê? Com uma quantidade cada vez maior ou do próprio adoçante ou dos metabólicos dos adoçantes, né? Quebrado, até próprias reações a nível ambiental mesmo, na própria água, tem alteração, mas a nossa água está ficando contaminada. E tem um outro fator aí que eu já vi estudo relatando, essa questão da resistência antibiótica, que são os produtos advindo da indústria da carne. Então, por exemplo, a gente pega aí leite. Leite, queijo, iogurte, todas essas coisas, a maior parte das vezes hoje, o gado, para produzir essas coisas, eles são tratados com antibióticos por muito tempo. Antibióticos e os próprios hormônios para dar leite. E tudo isso passa para o alimento, assim como o próprio gado tem os seus excrementos que solta a nível do ambiente. Então, tem muito estudo já avaliando essa questão de como o nosso ambiente está ficando contaminado por essas coisas e isso é um dos motivos que está causando muita resistência antibiótica na gente. Inclusive, esses estudos, essas teorias, que fazem sentido, pelo menos para mim, não recomendam, mas dizem que possivelmente um dos grandes perigos que o ser humano vai passar futuramente é com bactéria por conta disso. Tem essa questão viral que nós estamos vivendo agora aqui, é diferente, mas pensa, se a gente dá má sorte de encontrar uma bactéria que começa, ela ficou em contato com todos esses antibióticos no ambiente. Ela foi criando resistência por décadas, por séculos, até chegar um ponto que ela contamina e pega a gente com, como diria o meu amigo, com os dois pés no peito. Aí vai dar problema. Se, você usou aí o se, se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida de que se a gente mantiver a relação que a gente tem com o mundo, com o meio ambiente, isso vai acontecer. Sem sombra de dúvida, isso vai acontecer. E não é, não é uma live apocalíptica não, tá gente? Eu acho que, a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? A gente precisa começar a pensar na forma como a gente consome as coisas, né? Exato, é responsabilidade nossa. E consome, né? Nos dois aspectos, são escolhas nossas. E o adoçante passa por isso, né? Eu nunca tinha parado pra pensar a respeito dessa linha de raciocínio e faz muito sentido, cara, assim. Faz. E faz mais sentido ainda pensando nessa questão da resistência antibiótico, né? Que já foi comprovada, né? Em célula, de como isso acontece. É porque são nomes muito específicos, né? Mas, pra que o pessoal entenda, mecanismos moleculares, não é uma mágica. É esse adoçante interagindo com a parede celular, gerando processos moleculares que são responsáveis pela resistência antibiótica. Então, até onde vale a pena, né? A gente tá se entupindo de adoçante. Aí, inclusive, o Marcos colocou, por isso que eu só uso açúcar. E aí, a gente vai pro outro extremo. Não é porque o adoçante pode trazer prejuízo que a gente vai usar aí, né? Quatro colheres de açúcar no café. Exatamente. Então, é isso também, né? Nem oito, nem oitenta, né? Tem que trazer esse meio. É porque, assim, tem alguns raciocínios, igual eu. Falei, até eu escrevi embaixo dele, assim, falei, eu também. Mas por que? Eu falei, eu também. Porque no dia a dia, se eu vou adoçar um chá, eu não adoço. Mas se eu vou adoçar, é açúcar. A questão do refrigerante. Cara, eu jamais vou tomar. Não vou falar jamais porque eu não sei o futuro, mas até hoje, se tiver o zero e o normal, eu sempre tomo o normal. Sempre vou tomar o normal. Porque eu não tenho motivos pra consumir o zero. Né? Se eu fosse diabético, talvez eu poderia pensar nisso de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente quer tanto nessa... Eu tenho um amigo, meu grande amigo, não sei se ele vai assistir isso aqui, o Rafa, e ele só toma Coca Zero. Só Coca Zero. Só Coca Zero. E a gente vai entrar nesse caráter aí dos zeros. Eu falei um pouco aqui, mas eu acho que vai trazer um pouco, até um pouco a mais, acredito aí. Vocês vão ver, né? Que tem alguns adoçantes que se atrapalham emagrecimento. É, atrapalha emagrecimento. Teve uma pesquisadora, eu não sei se ela é nutricionista, mas ela fez tipo um ranking de alimentos, né? Os 10 piores alimentos. Sabe quem tá em número 1 no ranking dela? Quem? Refrigerante dietético. É o top 1. É o top 1. Tá pior do que esses alimentos trans, as frituras, todas essas outras coisas, fast food que a gente conhece, tá pior que isso tudo no top 1 dela. E eu não escordo, não. E super consumido, né? A galera compra isso pra caramba, usa isso pra caramba com a proposta de ser saudável, né? O Neko, que é um amigo meu, rolou um momento aqui em intercâmbio agora, né? O Neko tá lá em Portugal. Ele explicou exatamente aqui o que a gente tava falando no começo da live a respeito do adoçante gerando maior captação de açúcar, né? Então, ele trouxe aí a explicação literalmente técnica, né? Técnica aí. É. Quem quiser tirar um print depois de ver o que cada palavra aí significa, vocês vão entender melhor. Mas quem tem que dizer é o que o Washington diz, tá? Os adoçantes vão estimular o receptor específico, esse receptor ele vai reagir, essa reação vai culminar em uma maior captação de carboidrato, tá? Basicamente é isso. o Marcos fez uma pergunta aí que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente, né, Rafa? Da dualidade aí de suplicar sem o refrigerante, qual que é o melhor? Assim, sendo bem objetivo, bem direto, e aí é um ponto de vista meu, tá? considero todos esses aspectos que a gente já falou, resumindo isso no meu ponto de vista profissional, eu pego os dois e jogo no lixo. Eu não ranqueio, não coloco um como melhor ou pior, porque, velho, é, nenhum nem outro, eu não consigo ver benefício em nenhum dos dois, né? É, não ranquearia. Não sei o Rafa, o que você acha, Rafa? Eu não colocaria um ranque aí. Eu colocaria um depende. Colocaria um depende. Depende, por exemplo, de qual é esse consumo, né? A gente tem que começar a tirar a ideia de que o alimento é a salvação ou é a perdição. Então, a gente tem que olhar qual é o consumo. Para qual consumo você está perguntando aí, Marcos? É para o consumo diário? É aquela pessoa que, por exemplo, vai almoçar, vai jantar com um copinho de suco ou de refrigerante na mesa? Se for para isso aí, eu consideraria que você precisaria, por exemplo, pegar uma, se você quer tomar um suco, pega uma fruta, uma laranja, um limão, esprema ele ali e toma, tá? Sem coar, de preferência, com as próprias fibras ali nadando bonitinho. Eu te recomendaria isso. Você poderia fazer um consumo mais tranquilo diário às vezes. Agora, se for optar pelos dois, eu acredito que o suco você conseguiria ter fatores menos pior, podemos dizer assim, na minha opinião. até porque ele ainda vai trazer ali normalmente vitamina C, eles colocam alguma coisa assim. Já no refrigerante você não tem nada, você tem só as coisas para dar sabor. Então, se você for conseguir trabalhar um equilíbrio, eu preferiria o suco. Se você for, ah, Rafael, eu vou tomar três vezes na semana. Você acha que eu opto pelo suco ou pelo refrigerante? Porque eu gosto dos dois. Para mim, tranquilo, vai ser um ou outro. Então, eu acredito que você vale a pena optar pelo suco. Porém, quando eu digo pelo suco, não tome um, dois, três copos. É uma quantidade pequena. Lembrando que quando você toma líquido, você dilata o estômago também. Não é legal. Sem contar que o próprio sabor rouba o sabor ali do momento da refeição. Então, isso atrapalha o seu cérebro registrar muito bem. Porque ele está começando a sentir alguns sabores ali de amargo, azedo, vem doce. Começando a sentir o sabor, vem doce. E aí, ele não vai registrando muito bem. O que acaba predominando é sempre um doce. Recompensa com doce. Recompensa com doce. Então, toma cuidado com as quantidades, com a maneira como você faz esse consumo aí. Eu falo isso também, Washington, porque eu fui uma pessoa que na minha infância eu fui acostumado a todo almoço ter suco, ter refrigerante, às vezes, tinha uma época. e depois que eu comecei a estudar na faculdade, eu fui percebendo os prejuízos, aí eu comecei a falar em casa e a gente se acostumou, cara, aqui em casa a gente hoje almoça, janta e não sente falta. Eu não vou falar que a gente não sente falta todo o tempo, porque, por exemplo, quando bate aquele calor, aquele calor, eu sempre falo para a minha mãe, nossa, que vontade de tomar uma limonada, nossa, que vontade de tomar um suco de caju, nossa, que vontade de tomar um suco de laranja, mas percebe que é mais situacional? É bem mais situacional, que está mais ligado no ambiente, aquele calor, você toma mais com um refresco, naquele momento da refeição, agora tem gente que se acostuma, acaba virando um certo vício, não come se não tiver, isso é um problema, precisa ser trabalhado. O Neco ainda piorou a situação ali, se a gente for pensar nesse suco de caixa, que pode ser néctar, pode ser da fruta, ou seja, frutose pura e aplicada, então, nossa, na live de Rock, eu falei para o pessoal a diferença desses, quando eu digo aqui do suco, eu sempre prefiro o suco natural, aquele suco que diz que literalmente tem ali a fruta, é 100% fruta, ou pelo menos um 80% fruta, alguma coisa assim, mas menos que isso, néctar normalmente que é 25, 30% de fruta só, isso aí eu prefiro que você corra, que você corra, a não ser que é a única opção, por exemplo, Rafael, estou viajando, parei na pista, e está aquele calor, eu estou almoçando e queria tomar suco, só tem néctar, toma, toma, é o único que tem ali, você está na pista, mas depois vai ter outras refeições no hotel, onde você está indo, a gente está falando aqui de hábito, coisa que você está ali, todo dia, ou quase todo dia, até naquele estímulo, o grande problema está aí, com certeza, o problema é a solução, eu só adaptou suco natural, da fruta mesmo, mas em eventos existem os dois, fico na dúvida, qual é menos pior, ou então é a água, a água é sempre a melhor saída, se você gostar, com certeza, hoje, então acho que, antes da gente partir para uma coisa mais técnica, eu queria te perguntar uma coisa antes que eu esqueça, saiu, não sei se você viu, algumas indústrias, inclusive a própria Coca-Cola, eu acho que fez, a Cristal, a Cristal é da Coca-Cola, eu acho que a Coca-Cola comprou a Cristal, alguma coisa assim, e lançou uma água saborizada, e essa água, literalmente, ela não tem adoçante, ela tem só a essência da fruta, extraída, por exemplo, água gaseificada e essência de morango, são só dois ingredientes, água gaseificada e essência de frutas vermelhas, é uma coisa assim, não tem adoçante, até está no rótulo, sem adoçantes, sem açúcar, já viu isso? Cara, não, agora eu vou inclusive encerrar aqui a live para olhar no computador, porque... Pois é, depois eu posso te falar o nome especificamente, vou falar aqui, porque senão vai gerar uma propaganda, mas eles criaram uma água assim, a frase que vem de ponta na minha língua é assim, que macumba é essa, que magia é essa? E está virando uma febre, tem paciente meu que experimentou, adorou, eu ainda não experimentei, mas estou curioso para experimentar, porque basicamente eles pegam a essência, do que a gente vê às vezes que está lá, sabor de morango, que a pessoa coloca uma essência de morango, é aquilo que eles usam, eles pegam a essência da fruta, que é os compostos fenólicos, ligados àquele sabor da fruta, na água gaseificada e a pessoa, ela toma isso, é uma água saborizada, literalmente. Não conhecia, mas uma coisa aqui para registrar para o meu ano novo, né? Não, legal, mas a partir disso, você acha que teria possivelmente algum problema? Eu não consegui ver problema nisso, porque, na minha opinião, é a mesma coisa que, por exemplo, a pessoa que está querendo fazer aquela migração, de sair do refrigerante para uma água, ela pega a água e coloca no fundo dela um limão, uma cera, coloca um abacaxi, uma cera, um abacaxi, um morango, um kiwi, faz isso, porque vai sair a essência, os fenólicos que saem. É, eu não consigo... Você consegue enxergar? É, não, eu não consigo visualizar um problema agora, eu só fico sempre assim, refletindo sobre o seguinte aspecto, né, foi extraído, né, passou por um processo de extração. Será que, como é que foi feito? Teve um processo de calor, teve um processo de... Será que esse calor não gerou alguma alteração na estrutura molecular que talvez gere algum problema? Não sei, né, assim, como é novo, a gente só vai ter uma resposta mais precisa para isso daqui a alguns anos, que é a história dos adoçantes, né, de tal adoçante é saudável, não teve nada, não teve nenhum problema. Não teve até agora porque não teve estudo suficiente para isso. Mas, com certeza, logo em breve terá, né, então... É bem provável que já vão começar a estudar esses compostos mais fenólicos ligados ao próprio aroma, né? Ao próprio aroma. Bom, então, até aqui, eu estou com a linha aberta, né, até aqui a gente já respondeu qual é menos pior, adoçante ou açúcar? A gente falou bastante sobre isso. Eu acho que deu para o pessoal entender que vai depender. Vai depender do seu uso se você é diabético, né, por exemplo. Se você é diabético, talvez você é um diabético descompensado. Talvez nesse momento agora você precisaria fazer algum uso ou nada ligado a doce, né, se for possível, algo mais restrito, mas se for usar, usar algum adoçante que seja menos pior, podemos dizer assim. E falando de menos pior, você considera alguns aí? Eu acho. Aí a resposta é a mesma do outro, depende. Se for uma pessoa sem problema de nada, assim, tipo, não tem alteração intestinal, não tem síndrome de intestino irritável, foodmaps, não está num grau severo de desbiose, pensando nos adoçantes, tá, eu indica, eu trabalharia ali talvez com xilitol, talvez com, eu acho que pensaria basicamente no xilitol. Tem a talmatina também, né, talvez é esses, talvez é esses, mas é porque é uma pergunta assim, que é tão difícil, cara, eu indicar um adoçante, assim, a coisa mais rara do mundo. mas é legal que você contextualiza, né, a gente não pode jogar informação solta, né, porque senão a pessoa lá pega aquela informação e usa com uma ignorância, porque ela não conhece, né, agora, pela maneira como você disse, se a pessoa não tem esses, podemos chamar assim, de desequilíbrios, né, se a saúde dela tá tudo ok, etc, e ela é, por exemplo, uma pessoa diabética, mas o colesterol tá até ok, não tem esses problemas intestinais, pessoa diabética, talvez, o que o Washington disse, aí o xilitol, seria uma boa opção, uma talmatina. Você olharia, talvez, para um stébio ou não? Eu, às vezes, trabalho com stébio. Já, já trabalhei, já trabalhei, eu não, eu não sou hater do stébio, não, sabe, é porque geralmente, não sei como é que andam eles agora, mas era muito comum ver o stébio associado a outros, né, sim, verdade, nem sempre sozinho, então, era sempre esse meu ponto, o calcanhar de Aquiles, do stébio, para mim, era esse. Infelizmente, stébio e sucralose eram mais comuns. Exato, exatamente, então, aí eu sempre ficava com o pezinho atrás, né, acho que alguém perguntou aí do açúcar de coco, não foi? Uhum, ah, sim, então, se é uma boa opção, é, vamos, vamos falar em ordem, eu até puxei agora, para a gente começar a dizer, dos adoçantes, igual você recomenda, você acha que é legal, em uma situação dessa, como você descreveu aí, o xilitol, e a tomatina, né, isso, isso, eu concordo com o Austin, eu só colocaria também o stébio, que eu gosto de usar ele em algumas situações, situações, só que, é, é bem importante a gente não pegar a informação solta, tá, gente, ouça muito, voltou, voltou, é, pausou aqui, não sei se foi o meu, se foi o seu, mas voltou, então não pegue a informação solta, porque, senão vocês podem tirar conclusões erradas, né, igual ele disse que, todos os adoçantes praticamente estimulam, aquele sistema lá no intestino, que podem aumentar a absorção de carboidratos, então às vezes, e normalmente isso é bem comum, né, as pessoas elas vão usar adoçantes em algumas refeições, que são propositalmente pensadas em coisas ligadas, a carboidratos, então às vezes você pode estar aumentando a sua absorção de carboidrato, você pode estar causando fermentações, você pode estar induzindo um processo de desbiose, que pode atrapalhar você em vários sentidos, né, não é o nosso tema aqui, acho que não vale a pena a gente aprofundar nisso, mas poderia desenvolver até às vezes alguma resistência insulínica, tá, isso pode ser possível a pessoa desenvolver, tá, principalmente até porque tem estudo que mostrou que sacarina, não sei se é aspartano, mas sacarina eu lembro que sim, e os clamatos, eu lembro que sim também, eles podem desenvolver resistência insulínica, não pode? Exatamente, exatamente. Para quem não sabe, tá, resistência insulínica, a insulina não trabalha legal, com isso você tem uma chance muito maior de engordar, de uma forma resumida, tá, o que você ia falar, eu acho, tu perdão. Não, não, eu ia concordar, e aí a pessoa dá um tiro no pé, né, quero me ajudar e tô me atrapalhando, então, não vale a pena no fim das contas. Tem muita gente que compra a estévia, hoje não sei como que tá, mas eu lembro que alguns anos atrás tinha, tá escrito num rótulo assim, estévia, e a pessoa compra, porque acha que é estévia, só que tem alguns que são misturados, gente, pra baratear, então tá lá estévia, com aspartame e excesso famicá, estévia com aspartame e sacarina, então, se você vai comprar, não, beleza, o Washington falou lá, eu vou comprar o xiritó, você vai lá na loja, você vai olhar na lista de ingredientes, e vai ver se só tem xiritó, estévia, mesma coisa, tomatina, mesma coisa, se você hoje tá consumindo sucralose, né, não quer mudar, a gente vai falar da sucralose agora também, mas, sempre olhe o rótulo, porque é bem comum, tá, a indústria, ela fazer isso, principalmente com aqueles mais baratinhos, que é barateia, esse sacarina, aspartame, ciclamato, eles são os mais baratos, então, quando eles usam isso na composição, o preço do produto cai, né, eles acabam misturando, então, quando você vai pegar um xiritó puro, uma estévia puro, você vai pagar sempre um pouquinho a mais, porque ele é mais puro, né, basicamente, falando, tem, você já viu, creio que sim, né, que o aspartame, aspartame pode desenvolver demência, essas coisas mais ligadas a doenças neurológicas, né, a sacarina, não sei, ela faz isso também? Não encontrei, da sacarina, não encontrei, mas aspartame, associada a, como gatilho de Alzheimer, né, se já houver uma, uma predisposição ali, para, para facilitar esse processo, né, tóxico, né, o potencial tóxico desses, desses químicos, né, excessivamente, né, parece que teve, eu acho que foi em rato, que eu lembro, se não estiver falando na memória, que o aspartame, eu acho que a sacarina, tiveram potencial de câncer em pâncreas, não sei se em humano, isso foi replicado, você já chegou a ver isso? Não, não, essa do câncer de pâncreas, não. Parece que foi em rato, não sei se foi em rato ou como um bom, né, e eu não lembro se foi os dois, ou foi em um só deles, mas eu lembro que tinha alguma coisa, assim, ligado a esses de, de petróleo, né, e a sucralose, o que você me fala dela? Você já pergunta, sabendo a resposta, né, eu já jogo, é, é como diria um amigo meu, você levantou a bola, para eu chutar para o gol, né, Exatamente, cara, assim, eu gosto de resumir a sucralose aí, tipo, não faz isso, não, né, por quê? Por que isso, né? Aí eu volto, a gente inclusive pode até pensar a respeito, muita gente já colocou aí, açúcar always, né, o Neko falou, adosso com açúcar, então, quando eu penso em sucralose, eu só faço assim, sabe, respiro fundo e, mas o que que as pessoas precisam saber sobre a sucralose, de ponto que ela pode afetar a pessoa? Primeiro a gente começa aí pelo aspecto de desbiose, mais uma vez, né, a alteração da desbiose, o poder de adoçar também, um aspecto muito semelhante, tem um tempo, né, que eu nem trabalho mais com sucralose, assim, nem, já entrou assim num patamar de não, de não pensar sobre isso, o poder de captação da glicose também aumenta, né, dado, dos outros carboidratos também aumenta, então assim, no fim das contas, troca seis por meia dúzia, né, açúcar por açúcar, no fim das contas, né, trocar açúcar por açúcar, químico, separar, né, Parece que ela tem aquele potencial de agir no cérebro como açúcar, não tem? Sim, 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 sim. Ela sensibiliza a pessoa, né, a buscar mais açúcar. Exato, exato. O receio só que dá, assim, quando a gente pensa nesse mecanismo todo, a demonização, né, que foi feita aí do açúcar, coitado, né, sendo chamado de uma droga, enfim, coitado do açúcar, e aí quando a gente vai parar pra pensar nesse tanto de química que a gente coloca, principalmente sucralose, gerando esse potencial de, eu não queria usar a palavra vício, né, mas assim, esse caminho facilitado pra que você queira mais e continue ali, aquela sensação de conforto, de tipo, cara, isso aqui tá bom, isso aqui tá gostoso, né, e de não querer parar. E no fim das contas, a gente volta pra palavra vício, né, se sentir viciado pelos alimentos dietéticos, né, zero isso, zero aquilo, diet light, né, e no fim das contas, a gente tá se expondo a diversos outros riscos, né, de não querer parar de consumir aquilo ali. É bem complicado, né, essas questões aí, porque se a gente for analisar criteriosamente mesmo, é o que a gente tava falando no início, né, essa proposta zero, essas propostas, elas têm um bem nelas, que é um bem daquela pessoa, por exemplo, que não pode ter acesso pra alguma restrição realmente importante, como um diabético, por exemplo, né, um diabético que ele quer ter uma experiência de comer um chocolate, e ele não consegue comer um chocolate que tem um açúcar, e aí pode ser que ele tenha experiência de conseguir por meio do adoçante. Só que vocês sabem, né, gente, acho que todo mundo aqui é adulto, e sabe que a indústria alimentar, ela quer vender, ela quer vender, e principalmente quando ela consegue vender, fazendo com que os clientes, os consumidores sejam fiéis a ela. Eu quero dizer com fiel, você consuma e procure mais aquilo, você queira sempre mais aquilo, sempre mais aquilo, e aí o produto, ele é feito pensando nisso. Ou você acha que o refrigerante que conseguiu colocar na sua cabeça que ele é sinônimo de felicidade é à toa? Foi uma coincidência do universo. Não, foram pessoas, cientistas, pensando em como que eles conseguiriam colocar isso na sua cabeça e da sua família, que ter aquele refrigerante na mesa, numa mesa de domingo, é sinônimo de sucesso, de felicidade, de união familiar e etc. Quando você toma aquilo, você sente aquele êxtase, você acha que aquilo é à toa ou foi pensado? É tudo pensado. É pra justamente fazer você ter reações, é como se fosse, vamos imaginar que a indústria alimentar é um cupido. Ela é o cupido que acerta a flecha no seu coração, entre você e a comida. Só que esse amor, ele é cego. Ele não é um amor verdadeiro. Ele é um amor forçado, pra que você compre mais e mais e mais. Então, a gente precisa começar a entender o que de fato nós estamos lidando. E quando a gente começa a entender isso, a gente tira essa demonização que o Washington disse. A gente começa a entender que nada disso é proibido. Nada disso é proibido. Só que a gente começa a olhar para como que nós estamos fazendo o consumo disso aí. Como que nós estamos sendo aquele ratinho que está correndo naquela roda e está sendo toda hora alimentado com um pouquinho de uma coisa que a gente gosta e corre mais, e corre mais. Não sei se foi aumentar uma figura boa, mas eu quis dizer se você está sendo escravo daquilo. Se de alguma maneira aquilo te pegou de um jeito que você está sendo escravo ou escrava. Se você começa a perceber isso, que é o que a gente estava falando, para não falar de vício, etc. Mas se você começa a perceber isso, é bem provável que é um problema. E você precisa de ajuda mesmo. Começar a fazer um trabalho de reeducação. De fazer o seu corpo voltar para um lado mais normal, podemos dizer assim. Porque mais uma vez, gente, nada disso é proibido. Você tomar refrigerante zero, açúcar, você pode tomar. Você comer uma gelatina zero, normal, você pode comer. Você tomar o whey protein, que tem um adoçante, você pode tomar. O que acontece é, como que você está fazendo o consumo disso? Tem gente que toma o whey protein igual água. Tem gente que além de tomar o whey protein, toma não sei que lá, fitness, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e ainda coloca adoçante no café. Então é o dia inteiro com essas coisas. Você tem que olhar muito bem, cuidado para essas coisas. Você não acha, Rosto? Eu concordo plenamente. A única mudança que eu farei da sua afirmação é a questão do ratinho da roda. Porque o ratinho ainda gasta de dia. e a gente fica sentado. Verdade, verdade, verdade. Não pensei nisso. Boa colocação. E aí a gente ainda se ferra ainda mais, né? Porque a gente não está cada vez menos se exercitando, cada vez menos se mexendo e se entupindo, né? De química. E a química nunca vem só, né? Volto a dizer aqui o que o Rafa já falou, o que eu falei. Não é demonizar a química, não é essa. Ela tem uma função interessante, né? O problema é a gente estar empurrando isso o tempo todo, 24 horas, como o Rafa falou, né? Acorda, é iogurte zero açúcar que tem adoçante. Vai lanchar à tarde, é o biscoito, não, a whey protein porque eu sou fitness e tem adoçante. Aí vai para o almoço e toma o suco para não engordar, bota as 30 gotinhas que a Ilane lá falou no suco. Chega no lanche da tarde, vai comer lá o biscoito pit stop integral que é super saudável e tem adoçante. e tem adoçante. Aí vai fazer uma crepioca que achou na internet a receita super legal, aí o danado ou a danada dá na telha de usar ou uma tapioca que vem sabor, que tem adoçante, ou vai colocar uma whey protein na massa para colocar um saborzinho que tem adoçante. E ficar uma refeição hiper proteica, né? A gente precisa prestar muita atenção nisso, gente. Prestar muita atenção mesmo. Porque às vezes se você parar para olhar o seu dia e olhar, Ju, se você parar para olhar a sua rotina hoje, talvez as chances são altas que você vai perceber que, nossa, os meninos disseram lá e literalmente 80% do meu dia tem adoçante. E aí você pode pensar assim, por que eu não consigo deixar de comer doce? Por que eu não consigo desejar doce? Aí você olha para o seu dia e você percebe que ele está voltado de adoçante. E o que nós falamos aqui? Sua língua está o tempo todo ali, doce, 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 doce. E você vai sempre buscar isso. É, exatamente. Você falou uma coisa que eu lembrei aqui que semana atrasada, eu acho, eu recebi o... Eu estou rindo aqui do último comentário aqui do Neko. Eu recebi no consultório uma paciente que... Ela já estava comigo há um tempo, acho que uns 6, 7 meses. Não, 6, 7 não, porque eu voltei em outubro, né? Em outubro para cá ela está comigo. E a gente estava numa investigação surreal, Rafa, de saber o que estava gerando a alteração intestinal dela. Então, assim, a gente já tinha feito exclusão de tudo quanto é alimento comum de gerar a alteração da microbiota. Todos os que você imaginar. Todos. Até os que você não imagina, a gente já tinha ciclado. E aí, no meio de uma bela conversa... É, no bom sentido. E aí, no meio da conversa, acabou surgindo a coisa do... Eu sempre gostei muito de refrigerante. Como eu estou no processo de reeducação alimentar, eu estou tomando mais coca com adoçante. Aí eu falei... Coca zero. Cara, eu não acredito. E quanto você está tomando? Ah, eu geralmente tomo depois do almoço e no lanche da tarde. Tipo assim, quase 800 ml de refrigerante por dia cheio de adoçante. Aí eu falei... Olha, só nos resta uma coisa aqui que provavelmente é isso aí que está impedindo a gente evoluir, né? Nessa melhora do seu intestino e todo o processo junto, né? Que no caso dela era ganho de peso. Não era emagrecimento, era ganho de peso. E aí a gente fez a retirada dos refrigerantes, né? Com muita conversa porque, assim, envolve aspectos emocionais, né, Rafa? Esse prazer em estar tomando envolve aspectos emocionais. Com certeza ela encara isso aí ou com recompensa ou com coisas ligadas a passado dela. Isso que eu já ouvi de paciente que falava que quando tomava Coca-Cola pessoas que me passaram a morar sozinhas. Isso é bem comum. A pessoa, ela tomava em casa, ela vai morar sozinha. Quando ela toma refrigerante, ela, além de ter um prazer, lógico, mas ela lembra da família. Ela toma lembrando do momento de refeição com a família. Olha só como é muito emocional o comportamento e a gente precisa prestar atenção. E tomar cuidado, né? No caso dela foi muito pisando em ovos. Ó, a gente vai precisar fazer isso, mas faz e vamos observar. Cara, tem duas semanas mais ou menos. Na primeira semana ela já mandou mensagem, ó, meu intestino, finalmente tá no lugar. Tá funcionando do jeito que tem que funcionar. Que legal, cara. Então, assim, não tem outra explicação, né? E é uma coisa que, assim, muitos pacientes acham que é muito tranquilo. Não, eu tô fazendo tudo certinho na dieta, né? No processo de reeducação alimentar. Mas como é um refrigerante zero, não vai agredir, não vai gerar problema. E pode gerar um problemaço, né? Por uma bobagemzinha. E que nunca vai dizer isso ao Nutri, porque acha que é bobagem. e a gente acha que não tá dando certo. E tava, era pra estar dando certo, né? Sim. E olha só o que a Aninha disse aí, né? Então, nesse caso, devemos evitar ao máximo pacotes, produtos industrializados. A gente só tem que tomar cuidado com esse máximo do que você quer dizer, né? Porque tem gente que quando fala ao máximo, bem dizer, a pessoa tá querendo pensar em restrição. E restrição não é o caminho pra nada mesmo, aliás, pra nada não. Mas pra maioria das coisas, o caminho não é a restrição. O que vale muito é aquela famosa hashtag, né? Que a pessoa usa, né? Desempacote menos, desembale mais. Isso realmente é verdadeiro, porque você vai sempre partir pra uma alimentação mais natural. No entanto, né? Uma coisa que, inclusive, o que o Neco disse um momento lá, me chamou a atenção que ao pensar agora no que a Aninha disse. Por exemplo, uma coisa que é muito comum as pessoas terem hábito. Biscoitinho. Biscoitinho fit, fitness, etc. E você compra, né? no supermercado. E eu vou ser sincero, tá? Eu não olhei todos pra falar se todos têm adoçantes, se não têm, etc. O que eu sei é que tem alguns já com alguma proposta de não usar mais adoçantes e eles estão usando outras coisas. Como, por exemplo, mel. Mel, açúcar de coco, eles estão trocando, né? Então, nesse caso, seria um pouco melhor, Rafael? Na minha opinião, sim. Não sei o que o Washington vai achar. Só que eu tenho uma recomendação ainda melhor pra quem quiser melhorar de fato e ficar mais tranquilo. Começa a fazer biscoitinho, coisa assim, em casa. Faça você. Pegue, por exemplo, receita de biscoito de aveia. Você vai pegar lá como que faz um biscoito de aveia e você pode dosar uma quantidade legal de um mel que você vai colocar, por exemplo. Assim não fica muito doce. Assim você pode dosar bem legal de uma maneira que você pode até colocar a canela que o Washington disse. Você pode ali, ó, trazer um lado mais seu, que você vai ter uma garantia melhor do que está ali e você pode confiar um pouquinho mais. Então, pra quem quer ser um pouquinho mais avançado, faça isso. O que você acha? Eu concordo plenamente. Estava falando aí das estratégias que a indústria tem usado pra deixar mais tranquilo da gente usar. Eu já vi alguns outros utilizando açúcar de beterraba. Olha que legal. Que legal. Já vi pré-treino, alguns pré-treinos que vêm adoçados com açúcar de beterraba. Então, assim, são estratégias que são necessidades. Quem dá a nota, quem dá o ritmo é a gente. Então, se a gente começar, ó, isso aqui eu não quero, não. Ou você muda ou eu não compro. Então, a gente quem tem que dar esse limite, né? E reverter a situação. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, Rafa, é de que a indústria tá pagando pra que a gente tenha alguma coisa. E não é. Sim. É o contrário. É a gente que tá pagando. Então, é a gente que tem que exigir, né? Que seja de boa qualidade pra saúde nossa também. É como uma eleição, né? É como uma eleição. Porque, às vezes, a pessoa, ela olha, ela vai falar assim, ah, mas vocês estão falando isso e quando eu vou lá pra comprar uma qualidade melhor, o preço é muito maior. Sim, de fato. porque acaba vendendo menos, paga mais imposto. Então, tem isso. Mas, pra essas situações, você sempre consegue o quê? Trazer para o caseiro. Que é isso que eu acabei de falar. Hoje, a internet tem tudo, né? Você tá querendo lá comprar um biscoitinho de polvilho, um biscoito de alguma coisa. Sei lá, a maior parte das vezes, hoje, você consegue fazer isso de uma maneira mais caseira. Então, vale muito mais a pena, às vezes, você não comprar. Na época, aquele dinheiro, você conseguiria fazer uma quantidade maior para você. Por exemplo, eu, quando eu passei para o vegetarianismo, eu fui, por muito tempo, resistente a comprar leite pronto, vegetal. Porque eu achava muito caro. Eu falava, cara, não vou pagar isso aí, não. Então, eu preferia o quê? Num lugar que vendia as oleaginosas, eu comprava as oleaginosas, chegava em casa e fazia o meu. Só que eu fazia e rendia muito mais. Com o dinheiro que eu ia gastar lá, eu fazia muito mais leite pra mim em casa. Claro que pra isso, você vai precisar um pouquinho de quê? Tempo. Mas isso você só vai, você só precisa de organizar. Você pega uma horinha ali de um sábado, um domingo, você mata isso aí. Esse é o problema financeiro, morre ali. De fato, a gente sempre tem solução. Se a gente quer tudo na mão, que a indústria venha nos dar, a gente vai ter que optar por indústrias que nos dão, mas você paga um pouquinho a mais. Então, tem que saber disso. Exatamente. Exatamente. Tem muita coisa, o que o Neco disse aí, agora é verdade. Está tendo muita coisa que está vindo adoçado com melado. É verdade. Eles estão trazendo muita coisa agora adoçado com melado de cana. Ele ainda trouxe aí uma coisa interessante, industrializado vezes ultraprocessado, tomar cuidado. A gente coloca tudo no mesmo pacote, como se fosse a mesma coisa. E o que justamente o nosso guia alimentar, o guia alimentar da população brasileira fala é dessa questão dos ultraprocessados, que aí vem o que a gente chama de embutidos, enfim, foge um pouquinho do que a gente está falando. Os biscoitinhos. exatamente. Exatamente. Exatamente isso, né? E aí é que podem residir alguns problemas no hábito, né? Na constância em fazer aquilo. Então é equilíbrio. Sempre. Com certeza. Ó, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu já ver. Essa daqui foi um pouquinho mais de tempo. Vamos ver ela. É complicado, né? Estou em uso de ozenpix. Você sabe o que é? Cara, não. De cabeça. Deve ser algum inibidor de apetite. Estou com isso na cabeça. Espera aí que eu vou dar uma olhada rapidão para a gente. Acho que é. Utilizado para reduzir o açúcar no sangue. É tipo uma metformina, acredito. Junto com a reeducação alimentar como nutricionista. Será que tem como aumentar isso daqui? Ah, eu vou ler aqui, ó. Junto com a reeducação alimentar como nutricionista, com o medicamento ajuda a não ter fome. Fiquei impressionado. E aí cortou. Não dá para ver mais. Mas eu acho que a partir disso dá para a gente comentar um pouco. Eu acho que a pergunta foi extensa, não aparece aqui. Então ela disse o quê? Que depois do uso desse ozenpix com a reeducação alimentar, o medicamento ajudou ela a não ter fome. Claro, isso aí é um processo inicial, né? Não sei como que está o seu momento agora, Pri. se você estava com sobrepeso ou uma obesidade ou uma diabetes descompensada, né? Talvez a postura médica e talvez a nutricional também junto foi partir para te inibir apetite talvez para, né? Talvez causar uma perda de peso rápido. Mas eu acho que é muito importante você saber também que assim, você não vai ter por resto da sua vida esse efeito do fármaco, né? Do medicamento. Você não vai ter isso. Então é muito importante que durante esse processo você já comece a trabalhar a sua mudança, né? Com os próprios alimentos. Se igual exemplos que a gente deu aqui. Se você era uma mulher que antes consumia coisa doce o dia todo. Então você vai consumir agora ou começar a ter contato com outros tipos de alimentos. Combinações diferentes. Começar a se expor a sabores diferentes. Começar a escovar mais sua língua sem pasta que a gente brincou aqui. Você vai começar a ter esses hábitos, né? Para que durante esse processo aí que o medicamento está te ajudando você faça bom proveito. O problema é que muita gente tem a postura de braço cruzado, né? Quer que o medicamento faz o serviço por você o esforço por você aí quando retira o medicamento a pessoa não tem melhora, né? Isso inclusive para é claro que eu não sou psicólogo nem o psiquiatra, gente pelo amor de Deus mas os próprios medicamentos que agem a nível de deixar melhor disposto, etc. ou qualquer outra coisa mais ligada mais grave, né? A depressão eles fazem um efeito metabólico ali no cérebro e no seu corpo em si só que se você não tem uma mudança comportamental com fatores que estão desencadeando isso não vai virar nada porque quando você vai ficar ou dependente disso ou quando retirar o medicamento você vai sofrer muito, né? É importante ficar atento você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Só pensando aqui fiquei raciocinando a respeito dessa questão da saciedade que as próprias estratégias nutricionais que a gente pode usar já podem gerar esse processo de saciedade, né? Já ajudam muito esse processo de saciedade não sei a gente não tem como saber qual foi o raciocínio o objetivo e o vislumbre da equipe médica com essa medicação Até porque a pergunta foi cortada talvez até coloquei mais informação depois Mas assim pensando na população geral que acaba utilizando essas medicações no processo de emagrecimento a gente toma muito cuidado o NECO até complementou a questão de alguns compostos de alguns alimentos naturais eles ajudam tem efeito tão bom quanto essas medicações de melhora da glicemia sem os efeitos colaterais e a longo prazo de manutenção a própria canela eu não tenho como não falar da canela tem alguns que falam nos meus contratos além de ser rica em como, né? Exato exatamente então assim a própria canela auxilia nesse processo de melhora da glicemia a cúrcuma o cocacau então assim a gente tem várias outras coisas que a gente consegue ter esse efeito volto a dizer não sei qual foi o vislumbre da equipe médica mas assim pegando essa informação que ela trouxe pra gente e pensando numa boa parte da população que acaba utilizando isso para o emagrecimento e não a nível terapêutico só chamar essa atenção tem mais uma pergunta dela aqui também vamos aproveitar essa eu acho que vai aparecer inteira não apareceu mas pra mim tá inteira deixa eu só ler ela aqui faço uso de três gotas de adoçante no café aí você poderia até dizer pra gente sobre isso se você tiver ainda aí qual adoçante que é mas engraçado que como estou me desintoxicando e me reeducando percebo que o emocional é 99% do que comemos talvez ela queira dizer que as gotas ali que ela tá colocando não é necessariamente porque ela precisa daquilo mas aliás porque ela precisa sentir aquele sabor mas talvez por uma questão mais emocional que ela precisa daquele sabor daquele impacto ali no paladar dela e eu concordo com a sua observação né que tipo tem muita influência eu posso dizer essa 99% eu sei que você falou isso de uma maneira mais grosseira mas a questão do emocional hoje em dia no alimentar eu vejo que cada vez mais afetam as pessoas sabe há pessoas que são mais imunes a isso tá na minha vivência e são pessoas que normalmente tiveram uma disciplina maior com a comida às vezes desde criança o pai e a mãe fizeram uma boa educação alimentar com a criança então naturalmente ela tende a levar para a vida adulta esses melhores hábitos pode ser que por decisões na vida dela ela tenha isso afetado é comum também por mais que houve uma boa educação como por exemplo a pessoa chega na fase da adulto adulto né passou pela faculdade tudo e ela começa a preencher o dia dela com trabalho com aquela cobrança da sociedade de sucesso né sucesso e dinheiro ela trabalha 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 ela começa a colocar na cabeça dela aquele sentimento de sacrifício sacrifício de dor de sofrimento e ela começa a ter um instinto por recompensa qual é a recompensa mais acessível que normalmente a pessoa tem é a comida claro que tem alguns tem cigarro tem álcool tem até outras coisas mas a comida é o mais comum então é aquela pessoa que pelo amor de Deus se eu chegar no sábado onde tiver uma pizza em casa valeu a pena a semana já teve paciente assim eu acho ou e como não só pizza várias outras coisas é a cervejinha tem que ter a cervejinha da sexta-feira como se ela tivesse a responsabilidade de resolver todos os seus problemas pelo amor de Deus né gente pelo amor de Deus e é importante a gente olhar porque não tem nada a ver com comida não tem nada a ver com a pizza não tem nada a ver com a cerveja não tem nada a ver com isso tem a ver com a postura mental que você está criando para você com a comida você está como eu ouvi uma vez falar e sei que pode doer para quem vai ouvir mas é a verdade a gente pega a nossa responsabilidade e coloca no ombro da comida é a responsabilidade nossa de reorganizar a minha rotina de trabalho foi eu que disse sim para dois trabalhos não foi a comida que fez isso sou eu que às vezes trabalho até tarde para tentar sei lá otimizar alguma coisa a ideia é que não é criticar a sua maneira de trabalho mas é sim você pensar em se o que você faz hoje o que você precisa fazer hoje há maneiras de se fazer mais eficiente há maneiras de literalmente ser mais eficiente porque às vezes eu acho que uma pessoa nem precisa mudar a maneira como ela trabalha não precisa mudar mas ela pode mudar por exemplo como ela acorda o que ela faz quando ela acorda porque às vezes ela vai arrastando para o trabalho essa postura ela já leva de preguiça para o resto do dia ela chega em casa com uma necessidade de recompensar muito maior agora se ela começa o dia dela muito melhor com energia lá em cima ela tende a ter um rendimento melhor a propensão dela a ter gatilho de recompensa ali é muito menor porque ela cuidou do dia dela ela teve um cuidado diferenciado a chance dela chegar à noite e ter uma alimentação melhor é maior então a gente começa a olhar a rotina como é o seu dia onde são as suas as suas prioridades dessas questões mais comportamentais mas que é importante a gente não ignorar não sabotar porque às vezes a gente está olhando ali ó nutricionista eu trabalho das sete horas até as seis da tarde eu tenho uma hora de almoço não tenho jeito de fazer isso físico vê o que você faz aí para mim e aí acho que a gente vai resolver mas é a pessoa que colocou a vida dela assim e ela tem que olhar para a vida reolhar para a vida dela e falar beleza o que eu posso mudar daqui como que eu posso fazer algumas modificações né perceba que a gente saiu do açúcar e adoçante foi comportamental mas tem uma ligação muito grande porque o doce está aí tem mecanismo de recompensa né e é importante as pessoas ficarem atentas a isso aí é eu estou sendo publicamente aqui provocado ó a espera do senhor para ouvir o caso do alecrim você fez uma pesquisa usando o alecrim? é meu mestrado né foi com o alecrim eu fiquei com essa dívida com ele né o Neko estava lá na minha banca de defesa da acertação do mestrado e aí eu me comprometi então agora está gravado está registrado testemunhas eu tenho que fazer isso é isso aí e por curiosidade o alecrim tem algum algum uso para isso que nós estamos falando aqui resistência insulínica coisa mas para resistência à insulina síndrome metabólico obesidade diabetes é tipo assim é um belo do coringa é um belo do coringa bom então o pessoal pode começar a usar como um tempero em comida em salada em coisas assim deve deve tem um dos trabalhos que mais chamou minha atenção foi um que utiliza o alecrim como chá duas vezes ao dia para melhorar a resistência à insulina esse é um dos trabalhos que mais me chamaram a atenção então e aí gente uma dica extra para vocês é alecrim barato às vezes a pessoa ela consegue na horta da tia da avó na própria horta de casa você pode criar isso é uma garrafa pet vê lá no Google criar uma hortinha suspensa com garrafa pet você vai ver e você vai poder plantar o alecrim ali exatamente e ainda tem as questões todas do alecrim a respeito de energia de equilíbrio enfim interessante várias outras coisas e faz sentido cara porque assim eu não tenho hábito de consumir o alecrim mas só o cheiro dele sempre me fez muito bem o cheiro dele com a sei lá eu me sentia melhor só com o cheiro dele então eu fico imaginando o consumo frequente com essas propriedades que você estudou lá deve ser interessante é fantástico fantástico ó love alecrim a lá a Priscila a Priscila é minha prima ela falou eu tenho um vaso e é muito bom mesmo que massa que massa deixa eu ver aqui se a gente esqueceu de alguma coisa vê aí vê aí senão a gente vira dia hoje batendo papo pois é é aqui bom qual é menos pior a gente falou pro pessoal aqui quando você deve usar o açúcar adoçante a gente falou sobre algumas situações aqui a gente esqueceu de falar sobre os açúcares verdade quando você não deve consumir um ou outro a gente falou que também cuidados especiais nós falamos aqui também eu acho que falta só pra gente finalizar falar sobre os açúcares né eu já fiz uma live sobre isso mas eu acho legal até você trazer coisas novas que talvez você você conheça aí né uma coisa que normalmente eu percebo é sempre a dúvida ali ó Rafael é Washington açúcar de coco açúcar mascavo demerara sempre fica entre esse trio aí né o que é que você enxerga de soio vamos começar pelo basicão a conversa agora vamos essa caixa da conversa pelo basicão o que veio primeiro aí né açúcar cristal açúcar refinado açúcar demerara e açúcar mascavo foram os primeiros né assim os atores principais da coisa que se coloca é muito comum se colocar no pedestal o açúcar mascavo né tipo ah é o melhor é o que tem mais fibra o processo de refinamento foi menor ó tudo bem tá tudo ok por aí mas o mascavo especificamente ele tem uma carga fúngica muito maior ou seja se é um indivíduo principalmente as mulheres né com maiores propensões a candidias e a a desenvolvimento de outros fungos não seria a coisa mais interessante a se recomendar né o o demerara acaba caindo muito mais no nessa alegria nessa no gosto né do ponto de vista de maior segurança então cuidado aí não é que é proibido não é que é ruim eu não tô falando isso tá mas pensar nessa nessa possibilidade dessa carga fúngica maior do açúcar do açúcar mascavo tá que o Neco chamou ele de mais caro é e minha avó também chama de mais caro né esses esses seriam os três primeiros tá mas ainda dentro desses três a gente pensar o seguinte não adianta nada e aí com certeza o Rafa concorda comigo não adianta nada você trocar o açúcar cristal açúcar refinado pelo açúcar demerara ou mascavo e dobrar triplicar a dose não adianta ou se o consumo já é alto e manter o consumo exato exatamente então assim não troque as responsabilidades né aí volta para o que o Rafa falou a responsabilidade é nossa de reeducar o nosso paladar então é entender que você tem que precisar de menos do açúcar né desse adoçamento né desse inundamento de açúcares é então dentro desses três né essas seriam as grandes questões e aí quando a gente vai para o queridinho para a vedete da vez né que é o açúcar de coco a gente vê aí realmente uma um potencial de elevar a glicemia menor tem até alguns alimentos tem um chocolate específico que eu gosto muito de utilizar que ele é adoçado com açúcar de coco que ele inclusive no fundo traz o gráfico da comparação do açúcar normal ó moderninho é super moderno é eu vi uma pasta de amendoim com açúcar de coco você já viu? não não você come ela e você vai sentindo o crocante do açúcar quebrando ou seja deve ter açúcar até umas horas né sim tem bastante tem bastante para você conseguir sentir e aí vem tá gente tudo bem a gente consegue ver a gente consegue encontrar na literatura os trabalhos mostrando açúcar de coco tendo um potencial de elevar a glicemia menor mas aí não adianta nada fazer isso que o Rafa falou comprar uma pasta de amendoim é um alimento que tem trocentos gramas de açúcar de coco na poção achando que tá resolvendo todos os problemas da vida não tá né carboidrato é sempre carboidrato ele não é vilão ele não é mocinho né a responsabilidade de transformá-lo em vilão mocinho é nossa independente de ser saudável ou não né então muito cuidado é porque quando a gente fala né o açúcar de coco ele vai reduzir o índice glicêmico né e de fato porque ele tem mais fibras então ele faz isso só que o problema é aquilo que a gente falou né nem sei se existe isso mas a síndrome do sinal verde né a pessoa lá vê uma coisa que garante pra ela uma segurança maior em termos teórica de emagrecimento ela opa aqui que eu vou aproveitar vou nadar de braçada né tipo vou comer brigadeiro de açúcar de coco vou comer bolo de açúcar de coco e blá 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 com açúcar de coco pá de amendoim de açúcar de coco e por aí vai e aí a pessoa esquece né que de fato ela tá consumindo mesmo assim que tem índice glicêmico baixo ela tá consumindo mais açúcar mais carboidratos que a gente não pode comparar gente um açúcar de coco com por exemplo um pão integral uma leguminosa uma mandioca esses alimentos uma fruta uma fruta a digestão dele o índice glicêmico do açúcar em relação a esses é maior ainda por mais que ele ele é vendido como índice glicêmico baixo só que ele é índice glicêmico baixo comparado aos outros açúcares quando você pega um outro um carboidrato que é clássico de índice glicêmico baixo uma batata doce famosa pão integral fruta mais fibrosa principalmente as mais fibrosas aí você começa a comparar com esse açúcar você vai ver que ele ainda é um açúcar mas se você consome ele em sinal verde ai vou consumir mais tranquilamente porque tem índice glicêmico baixo você pode estar dando um baita tiro no pé do seu emagrecimento então de tudo que nós estamos falando aqui de fato se você vai olhar assim uma postura mais natural seria sim o açúcar açúcares eles são mais naturais do que o próprio adoçante só que você tem que olhar também qual é o seu consumo porque as vezes eu já tive paciente que é muito disciplinado eu sei que é uma pessoa fora da curva literalmente eu já tive a pessoa era totalmente disciplinada ela não tem esse esse paladar ela não tinha pelo menos quando a gente trabalhou esse paladar pra doce as refeições eram sempre muito mais naturais quando comia alguma coisa era mais assim sabe no aniversário no final de semana alguma coisa era uma coisa bem equilibrada a única coisa dela ali que ela colocava sempre adoçante no café dela mas só ela percebe que pra essa pessoa não vai ter problema nenhum gente não tem impacto nenhum toda a vida dela é equilibrada agora se você olha pra sua vida e você vê muitos desequilíbrios é bem provável que esses outros consumos que você quer acentuar por algum motivo aí vão consumir mais adoçante pra emagrecer aí vão consumir mais açúcar de coco para emagrecer se você faz isso com os seus outros desequilíbrios aí você pode ter efeitos negativos então a gente precisa olhar muito qual é o nosso consumo quais são os nossos hábitos deixa eu ver aqui o que o Paulo Santana disse algum dado de ocorrência de ansiedade e depressão pelo uso de adoçantes nossa ótima pergunta ou apenas só a evidência dos impactos que eles podem causar negativamente aos usuários eu não vi vou ser bem sério com você não vi a única coisa que eu acredito que eu não sei se a gente poderia classificar como ansiedade eu acredito que não mas eu acredito que é um anseio tipo assim de você necessitar por aquilo ali mas não é aquela estado de ansiedade latente que é o que normalmente hoje eu acredito que a psicologia define mais ou menos mas por exemplo o estudo envolvendo açucralose demonstrou que o cérebro ele busca por um ansiar desejar aquele efeito doce igual ao açúcar estimula o cérebro então pode ser que a açucralose ela tem um efeito mais puxado um pouquinho para esse lado mas não podemos dizer que é uma ansiedade agora com depressão não faço ideia não faço ideia mesmo não talvez o aspartano que eles perceberam a questão de demência lá de coisa não sei mas é chute mesmo tá ó vou fazer a coisa assim bem não ciência agora tá bem não ciência sabe porque o adoçante deve causar depressão porque você tira o açúcar dá uma coisa que finge que é e aí evidentemente você vai ficar deprimido né tipo eu tô dando poder pra outro então veja não tem nada a ver com ciência isso é só assim tipo nossa vou tirar o açúcar e vou colocar o adoçante que eu vou emagrecer aí você faz isso e não emagrece aí você entra exatamente então assim se a gente for para os aspectos de responsabilização talvez até tenha uma relação indireta né porque você tá colocando a responsabilidade do resultado no adoçante e não é essa a ideia então talvez até a pressão aconteça aí nesse meio do caminho é bem isso mesmo uma coisa que eu gostaria de complementar tudo que o Aston ali disse sobre açúcar tá gente eu concordo uma coisa que eu gostaria de complementar também que às vezes pode ser interessante isso eu já vi mais em quadros envolvendo criança tá não vi quadros assim envolvendo pessoas adultas que é aquela criança inclusive eu fui assim aquela criança que come mal ela por comer mal não come bem né não teve uma boa educação alimentar pelos pais comeu mal e desenvolveu anemia eu já vi algumas abordagens claro não é só isso que salva a criança tá isso aqui é um detalhe que eu já vi a prescrição ser adequada pra esse tipo de situação ser prescrito ou mascavo em preparações pra tanto nutrir mais a pessoa mas porque ele é mais rico em ferro tá eu já vi isso como um auxílio na criança que não tá comendo bem aí você começa a fazer coisas né eu não sei até onde isso é bom ou ruim um nutricionista mais focado em comportamental com criança poderia nos ajudar essa reflexão mas digamos a pessoa a criança não come nada bem aí vai lá e aceita bem por exemplo se você fizer uma crepioca doce com fruta aí você vai lá e coloca mais crepioca na massa ou açúcar mascavo junto com a gema do ovo vai trazer ferro vai trazer mais energia que é um açúcar e tudo mais então você adapta no que a criança aceita e acrescenta aquele açúcar ali junto com outras coisas né que pode ajudar na anemia nesse processo poderia colaborar então pelo açúcar mascavo ele tem um percentual maior de ferro porque ele é mais grosseiro podemos dizer assim né ele vem mais puro da cana ele traz mais os aspectos da cana assim como melado tem né se você vai tomar caldo de cana tem ferro também tanto é que uma boa dica que eu sempre falo para nutricionistas pacientes vegetarianos ou veganos meus que são esportistas né praticam esportes etc e eles gostam de tomar garapa aí uma recomendação minha toma sempre a garapa com limão porque aí a vitamina C ajuda na absorção do ferro vegetal então a pessoa ela tem ali um aporte de ferro também quando ela toma a garapinha dela mas é só isso que eu gostaria de complementar em relação ao que eu acho tem um vício que eu concordo com os pontos que ele levantou do demerara do de coco do mascavo e do cristal né e também o refinado né que é o famoso de confeiteiro que não tem gosto de nada né tem gosto de nada ele só adoça sua boca né é importante falar que o peixe condensado essas coisas Nutella gente nossa eu sou apaixonado por Nutella eu acho sou apaixonado por Nutella sério só que eu tomo cuidado com o meu consumo se não porque eu trago o meu paladar cara da minha infância eu falei eu não comia bem né então a minha infância inteira eu fui exposto ao açúcar meu paladar infantilizado até hoje só que eu tenho muito maior domínio sobre ele até hoje se eu não cuidar eu saio comendo muita coisa ligada ao açúcar então é o que eu sei que os pacientes passam por isso que é importante a gente desenvolver essa disciplina com esse paladar mais doce mas por curiosidade não sei se vocês já olharam é bem dizer acho que 70% 80% da Nutella gente é açúcar você tem ideia disso né do pote 70% 80% daquilo é açúcar então a gente precisa ter um cuidado com a frequência que a gente consome o jeito que a gente consome se nós estamos mais ativos ou não tem que ficar muito alerta a isso aí leite condensado é a mesma coisa né leite condensado é leite é açúcar se o problema aí é a Nutella o meu são as reações de mais lá o leite condensado por exemplo batata frita também também que é uma outra coisa que a gente precisa pensar as pessoas precisam começar a refletir um pouco que além de comer açúcar às vezes a gente come açúcar que ainda é mais estressou para o nosso corpo que são esses açúcares que passam por esse processo de aquecimento até só lhe ver aqui agora porque pensando aí nos aspectos emocionais e isso infelizmente me toca muito eu não sei se tem por aí pela região de vocês que é o amendoim que ele vem é um amendoim torrado que vem com a camada e açúcar arrocheado maravilhoso eu comia muito em festa junina quando era criança cara assim aqui a gente vê acha em toda esquina praticamente não é toda esquina é exagero meu mas assim é muito fácil de achar e assim para mim é algo surreal de resistir é algo assim bem sabe nossa eu acho que é uma Nutella para você é esse amendoim está vendo gente a gente quer ser humano às vezes as pessoas olham assim tipo eu já saí com um casal de amigo meu e no jantar e quando eu peço o refrigerante é porque faz tempo que eu não tomo refrigerante porque se eu tomei eu não peço normalmente eu não peço e eu pedi refrigerante aí o meu amigo me disse que depois o namorado dele falou assim nossa nutricionista ele pediu refrigerante né que acha que a gente é ET cara eu acho que a gente não come essas coisas que a gente gosta que a gente corta a língua e não sente nada mais não tem apego a gente tem apego também a gente tem todas essas coisas só que quanto mais consciência a gente tem sobre como aquilo exerce um efeito só sobre a gente a gente consegue agir então a gente espaça mais o consumo ou se a gente não espaça mais o consumo a gente dá um outro jeito como por exemplo ser mais ativo melhorar outras coisas na alimentação isso aí entra tudo em estratégia né ninguém precisa ficar por exemplo o óxido não precisa ser obrigado a largar o amendoim com açúcar de forma alguma ele vai encontrar o equilíbrio dentro daquilo ali que ele vai conseguir consumir eu com Nutella você aí com refrigerante qualquer outra coisa que você goste maçã do amor cada um seu né a minha irmã se não me engano ela gosta muito de algodão doce desde criança então tipo algodão doce uma coisa que tipo é açúcar mesmo gente açúcar puro então e tudo a gente tem sempre um equilíbrio pra trabalhar aquilo ali você tá aí tá né voltou deu uma travada aqui é que aí aparece o alerta de bateria fraca que aí ele escurece mas volta aí é engraçado você falou uma coisa interessante da questão do se movimentar né pra poder ter esse adicional de açúcar de energia sim eu tenho paciente minha que fala assim eu faço estudo de exercício físico pra poder comer o que eu gosto fala na lata e dentro que ela não tenha problemas você vai acompanhando e vendo o que o corpo da pessoa diz de sintoma de feedback etc se ela tá super bem não tem problema pra ela a partir de um momento que ela começa a ter problema aí é diferente ela precisa remodelar aquilo ali mas eu já atendi atleta mesmo assim que tipo adorava todo dia lá fazia uma uma crepioca fazia bolo de de aveia de micro-ondas assim essas coisas bolinho de micro-ondas e pra rechear colocava chocolate colocava outras coisas que era pra comer todo dia todo dia só que a pessoa ela treinava de manhã treinava tarde muito ativa muito ativa só que aí ela ela consegue entrar no equilíbrio que ela consegue emagrecer mesmo assim então entra tudo estratégia eu até postei esses dias no meu stories que eu adoro semanas de treino de força na musculação porque aí eu abro assim eu fico muito confortável em estar comendo o excessozinho de carboidrato enfim e isso é que é o equilíbrio não está se restringindo a vida toda parecendo que é uma prisão que a gente não pode nunca ter um habeas corpus então pelo amor de Deus é isso que é que é equilíbrio é ser feliz e aí detalhe que o Neco disse aqui pra gente a segunda teoria dele é que pessoas que não gostam de leite condensado essas pessoas não são confiáveis você concorda ou não? eu super eu até salivo só de falar e assim hoje em dia claro pelo processo de reeducação que todos nós nutricionistas tendemos a passar hoje em dia eu não consigo mais fazer os abusos que eu fazia antes até um momento confessar aqui eu comia biscoito e passatempo com leite condensado então assim quando era criança eu comia biscoito e passatempo com coca-cola e com leite na verdade não era leite condensado era nescal com leite gente do céu assim é uma coisa surreal hoje evidentemente eu já não consigo fazer isso isso não me agrada mais mas é evidente que um brigadeiro agrada um mousse de maracujá agrada então assim continua o leite condensado continua um açaí que eu não tenho eu adoro adoro muito então assim continua eu ainda continuo sendo uma pessoa confiável mas mais comedida com certeza então gente a gente falou tantas coisas aqui e no final vocês perceberam que o consumo desses alimentos é normal consumir esses alimentos o que não é normal é como você está consumindo que é o que a gente estava falando a gente não pode colocar no alimento a responsabilidade de melhorar alguma coisa ou endemonizar alguma coisa se precisa demonizar ou prestar muita atenção em alguma coisa é no seu comportamento é no uso que você faz se é para vangloriar digamos assim alguma coisa é o seu comportamento é a sua mudança comportamental é a sua reeducação que você conseguiu fazer isso sim porque quando você faz isso você ganha autonomia para o resto da sua vida ou você acha que desde a minha faculdade eu não venho trabalhando essa minha reeducação com esse meu paladar mais doce vem que é uma coisa que eu consigo levar para a minha vida e as pessoas que tem uma dificuldade não trabalham ficam confiando em só uma dieta vai lá vai te fazer emagrecer ou vai tirar o refrigerante pronto às vezes até dá certo mas há uma chance de não conseguir sem contar em formas que isso pode dar errado dar ruim como o pessoal fala coisas muito comuns tira o refrigerante aumenta o consumo de chocolate tira o chocolate aumenta o consumo de macarrão e aí a pessoa sem perceber ela começa a manter o desequilíbrio de outras maneiras então precisa prestar muita atenção em como é o seu consumo não é necessariamente o que você consome mas como você está fazendo esse consumo prestar mais atenção nisso Boston gostaria de colocar minhas últimas colocações para a gente finalizar já dão aí quase duas horas sério cara pelo amor de Deus 10 para as 10 eu preciso acordar 4 e meia da manhã para a mesa estar 10 para as 10 minhas últimas colocações é assim eu faço completamente dessas suas palavras as minhas eu acho que a gente já está vivendo essa nova era da nutrição que já não se olha mais só para as calorias só para essa ditadura da dieta do papel então essa nova era ela já chegou e pensar em como a gente come a nossa relação com a comida o quanto eu me posiciono frente ao meu copo de refrigerante eu tomo isso e isso me domina ou eu domino esse processo então isso tudo já está muito mais do que explodindo na nossa cara e nunca é demais a gente reforçar isso que foi o que a gente fez hoje você usou um tema extremamente provocativo um tema extremamente comum das pessoas terem essa dúvida para falar de uma coisa que tem que estar sempre na nossa cabeça equilíbrio escolhas escolhas conscientes sabendo dos riscos sabendo dos limites não é porque o Rafa pode comer três colheres de Nutella que eu também consigo e posso não vai me agredir talvez para mim uma colher seja o meu limite máximo exatamente o que me dá o álcool por exemplo tem gente que consegue tomar aí três, quatro, cinco long necks e o meu limite é duas se eu passo disso só tem problema você já está me vencendo intestinal meu intestino altera por exemplo eu já começo a ter dor de cabeça começo a ter moleza no corpo porque eu me eduquei isso foi intencional a beber menos mas é uma questão que foi uma reeducação a pessoa que sofre com açúcar que é o que você está dizendo aí ela pode fazer uma reeducação intencional a ficar satisfeita com pouco que foi o que eu fiz com o álcool no caso exatamente então é a gente precisar pensar sobre isso sobre o quanto a gente joga a responsabilidade para a comida de deu certo e deu errado e está esquecendo de ver que o dedo está voltando a culpa é da comida mas os dedinhos estão voltando para realmente acusar de quem é a culpa verdade vamos nos responsabilizar e aí trazendo os aspectos que a gente falou lá no começo da live o mundo está do jeito que está porque a gente não está se responsabilizando pelas nossas atitudes pelas nossas ações pelas nossas escolhas então a gente precisa começar a ser mais responsável no geral e na alimentação isso impacta diretamente na alimentação isso é um problema cara ontem ontem não anteontem eu olhei foi naquele google notícias eu tenho uma história android também aí eu estava olhando lá assim aparecem umas notícias aí apareceu lá assim médicos estão algo mais mais ou menos assim médicos estão mais próximos de uma droga anti-obesidade olha só qual é a promessa então tipo olha como a gente ainda tem pessoas e isso se descobre algo nesse sentido vocês podem ter certeza que a indústria farmacêutica vai focar muito nisso aí porque vai vender igual água só que nada vem de graça na minha opinião acho que o Washington também pensa assim porque a droga possivelmente ela está analisando algumas coisas e vamos supor que ela descubra alguma coisa que efetivamente ajude emagrecer vai ter consumo frequente dessa droga aí em vários tipos de pessoas em vários tipos de floras intestinais e por muito tempo e pode ser que comece a gerar efeitos secundários aí que a pesquisa não conseguiu denotar perceber ali então é importante a gente pensar justamente para esse ponto de vista que o Washington levantou aqui agora quanto mais a gente tiver essa ideia de que algo vai fazer o serviço por nós mas nós vamos sofrer com isso é sofrimento que a gente está querendo a gente está fazendo o papel daquela criança birrenta tipo assim o pai e a mãe falam você precisa fazer isso aqui e a gente bate o pé no chão e chora e se joga no chão e fala não vou fazer eu quero que você faça para mim então a gente está fazendo esse papel enquanto a gente não perceber que é um comportamento infantilizado que a gente traz é inconsciente a gente nem percebe mas enquanto a gente ficar nisso vai ter sofrimento não vai ter jeito então essa responsabilização é no sentido de ser dono de você não ficar dependendo que um suplemento alguma coisa vai lá e vai fazer o serviço por você você vai colocar as suas expectativas naquilo ai meu Deus eu comprei agora aquele pré-treino lá que vai agora vai ai meu Deus agora eu comprei aquela sei lá aquele açúcar de coco lá que tem até canela nele tem um monte de coisa que os meninos falam agora vai não sei então percebe essa fé cega que você coloca em alguma coisa não deixa você aprender e melhorar a sua relação com a comida então pensa bastante nisso ai tá açúcar e adoçante podem ser bem vindos em várias situações que a gente disse aqui hoje só preste atenção em como você está colocando eles como salvador da pátria ou é simplesmente um ingrediente que as vezes você usa as vezes não né perceba muito bem isso ai Washington meu querido muitíssimo obrigado mais uma vez né não vou me estender muito que já vai estourar duas horas ai mas cara obrigado foi uma live assim como a outra sem palavras adorei aprendi acho que o pessoal também aprendeu muito adorou depois caso vocês queiram saber mais sobre essas questões funcionais do que nós falamos aqui né o que o alimento faz no corpo e coisas assim sigam o Washington ele trabalha muito isso ele tem essa abordagem tanto nas redes sociais dele né quanto com os próprios alunos dele caso vocês queiram ter interesse também pra essa questão mais comportamental convido né os seguidores do Washington que estão aqui a me seguir que eu trabalho muito essa questão comportamental com os meus pacientes nas redes sociais então assim desamparados vocês não estão tá foquem aí em melhorar o que vocês conseguem entender disso ai que vocês não vão errar tão fácil assim não e podem contar com a gente nesse processo mas Washington gratidão muito muito aqui ó do coração você quer falar mais alguma coisa aí pessoal pra gente analisar não cara só agradecer a galera ficou muito aqui presente com a gente durante essas quase duas horas foi muito isso é muito bom por isso que foi bom porque fantástico tá todo ficou muita gente aqui né até quase que o final então só agradecer mais uma live galera participou bastante tirou dúvida foi incrível e creio que na próxima semana agora aquela nossa live anterior já vai virar podcast tá é que eu coloco numa ordem lá mas aí eu te aviso pra gente já fechou e essa aqui quando virar também né e já tô ansioso pela próxima live confesso sempre bom aprender com você meu amigo também eu aprendi muito não vou escovar os dentes mais como antes nunca mais que massa teve gente aqui que falou a mesma coisa que bom lá o pessoal curtiu live talk obrigado gente ó uma boa noite pra você eu acho um ótimo treino amanhã às 4 horas da manhã eu vou acordar um pouquinho depois mas desejo uma ótima noite aí gente muito obrigado boa noite para vocês e a gente vê vocês aí nos próximos posts na próxima live fiquem com Deus tchau 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 gente